Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like para a gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. Para a galera que faz cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas para poder soltar esses cortes, tá bom? Fique-se combinado entre a gente. Se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acesse nv99.com.br barra prosa guiada. Se inscreva lá que o cadastro é gratuito, mas para mandar as perguntas, deixar os comentários, você precisa adquirir Sparks. Porém, todavia, entretanto, eu recomendo fortemente que você se inscreva lá de qualquer forma, porque temos emblema hoje, que daqui a pouco eu vou revelar. E o emblema para você resgatar é de graça. Então, aproveita. Hoje eu vou receber aqui, tenho prazer de receber no Prosa Guiada, Jade Baraldo. Olá, galera! Tudo bem? Tudo certo. Nós estávamos aqui já num papo animadíssimo. Eu estava explicando pra ela, né? Ela fez um comentário que eu amei, gente. Hoje a gente ia ter um toca pra mim, mas aí teve, né? Ela estava... Gente, a pessoa está aproveitando tudo que a pandemia não deixou. Imagino que agora, né? Então, ela está numa correria doida. Infelizmente, não temos um violão aqui, então não vai ter o toca pra mim. Ela disse que até faria, se soubesse, teria encurtado as unhas só pra tocar pra mim, mas... Pois é, ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Eu viria preparadíssima. Não, mas trocadilhos à parte, se realmente o moço ali do lado emprestar o violão consigo... É, de repente... Sabe, vamos torcer, né? Vocês estão à viva e torçam pro menino emprestar o violão. Quem sabe o convidado aqui do lado, que está no Vênus, nos empresta um violão e rola uma tocadinha aqui. Vamos lá no canal do Vênus agora, rapidinho. Fala, empresta o violão pra Jade, empresta o violão pra Jade, ela quer tocar. Vamos lá, vamos lá, gente. E aí, mulher, como é que está essa vida agora? Corrida. Muito corrida, muito doida, cara. É tudo de uma vez só, é isso mesmo. A pandemia acumulou tudo e agora tudo está acontecendo, né? Desde evento até... Uma coisa que você mal consegue acompanhar, assim. Mas, muito bom, eu estou muito feliz. Graças a Deus, estou voltando à minha vida, né? É aquela coisa que a gente fica cansada, né? É engraçado. Quando perguntam pra mim também, ai, como é que está? Ah, correria, né? Não, mas está bom, está bom. Deixa assim. Não dá pra reclamar, não tem que reclamar, exato. Nem a Jade estava comentando aqui, ficou hoje... Estava com dois pão de queijo só, chegando aqui, a gente deu uma... Comendo rapidinho antes do... E essa... Desde as sete da manhã com dois pães de queijo. Nossa senhora. E três cafés. Aí depois as pessoas vão lá e perguntam, né? E como você faz pra manter a forma? É, eu quase... No caso, eu fico doente. Gente. Não, mas eu mantenho... Geralmente eu mantenho uma alimentação bem regradinha, assim. Eu malho, faço as coisas aí. Tento, né? Quando dá tempo. Agora, realmente, que começou a tudo ao mesmo tempo, não está dando. Mas o meu interior gosta de uma calmaria, assim. De cuidar mesmo. É, até porque... Justamente pela rotina intensa que está voltando agora, o corpo precisa estar bem, né? Precisa. E a gente trabalha com imagem, né? Então, assim, não dá. A gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Não dá pra ficar comendo. Apesar de eu amar, eu amo chocolate. Eu como mesmo assim. E aí eu explodo de espinha. Mas o ideal é não, né? Porque, assim, aparece sempre coisa pra fazer com imagem, né? TV e tal. Ah, é o padrão de sempre, né? Que nós mulheres sofremos, infelizmente. Mas também... Vou reclamar de quê? Eu gosto, eu gosto de fazer a unha, eu gosto de ser madame, também. Ah, você gosta, então, dessa parte, assim? Ah, eu gosto. Quem não gosta? De um spazinho, ai. É que tem gente que, de fato, não gosta. Faz só pelo... Por estar aparecendo na mídia mesmo, né? Se pudesse, por exemplo, estava sempre sem maquiagem. Não pintava a unha e tal. Ah, eu gosto, eu gosto. Mas é não quando estão no obrigação. Por exemplo, eu tenho uma relação de amor e ódio com maquiagem. Porque eu amo me maquiar. Eu amo, eu faço minhas maquiagens, tudo e tal. Só que é muito demorado. Então, geralmente, como minha vida é muito corrida, tem que ser tudo muito corrido. Então, eu não consigo aproveitar a arte de maquiar, sabe? Então, aí é ruim. Hoje, essa make que você tava... Foi você que fez? Foi eu que fiz. Ai, eu amei, tá linda. Eu amo, amo, adoro. A delineada é uma coisa que... É uma coisa difícil de fazer. Mas eu aprendi, porque desde pequenininha eu sempre gostei de delineado. Porque eu amava a Amy Wine House. E aí, eu ficava fazendo aqueles delineados assim, que quase tapava a minha cara inteira. E... E é isso. Mas eu gosto, eu adoro. O salão, por exemplo, também é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não quando eu tenho que ficar três horas no salão pra fazer um cabelo. Sabe? Tipo, é uma dose. Mas gostar eu gosto. Gosto de me cuidar. Vamos mostrar o nosso emblema de hoje. Então, antes que eu me esqueça. Porque quando vê, eu empolgo na conversa aqui. Ai, que lindo! Gente, que fofura! Peraí, deixa eu virar aqui pra ouvir direito. Olha o brinquinho. Ai, cara. Sério, demais. Demais, demais, demais. Eu quero muito postar esse. Ai, gente. A gente te passa essa arte aí depois, então. Quem é que faz mesmo esses negócios? Foi o mesmo que fez pra ela no Vênus, se eu não me engano. Foi o mesmo do Vênus? Galvão, é. Gigi Galvão, você... Galvão, você arrasou. Arrasou. Caprichou nesse daí. Amei. Amei. Desapaixonar toda. Se você quiser resgatar esse emblema, que é de graça, vocês acessam nv99.com.br barra resgatar. E o código é toca pra mim, Jade. Lindo, lindo, né? Lindo, amei. Amei. Demais. Essas fotos de divulgação do... Você lançou um EP ou um single? Agora, agora por último? É, por último. Agora eu lancei um single mesmo, que não tem nem clipe, tem só um visualizer, que é dessa roupa aí, não é um clipe, né? É um visualizer. E aí, graças a Deus, entrou na trilha de Pantanal, agora é tema lá da Guta. E do... Como é que é o nome do outro, João? Ai, gente, como é que é o nome do cara que é apaixonado? Que é do... É o José Loreto. O... O Jove? É que eu tô por fora também do... A galera não... O Jove é o da Juma. Tá. O Jove é o da Juma. A Guta, que é apaixonada por esse Jove, e agora, tipo, o Jove meio que caga pra ela, e aí agora ela tá ficando com o Loretto, entendeu? Com o Loretto, que assim, ela não tá nada mal. Ela tá, tipo assim, ela tá super bem, e aí é o tema dos dois, o tema dela, no caso, né? Assim, da... Dela, e aí eu... Enfim, aí virou prioridade essa faixa, e agora vai ter um clipe dela. Aí vai ter, tipo, já de marroar. Nossa! Já tá tudo, assim, a ideia do clipe, já tá tudo... Cara, tem nada feito ainda, assim, mas vai ser por aí, né? Porque por conta da novela, então, essa música, ela ia ser lançada mais como, tipo, pra dar um espaço pro próximo lançamento, mas ela... Desculpa. Ela acabou virando prioridade porque entrou na novela, né? E aí virou um super destaque. E como é que é essa escolha de uma música entrar na novela? Tipo, eles te comunicam antes, ou quando vê a música tá lá e tipo... Nossa, minha música tá na novela! Não, você recebe uma comunicação, mas, assim, não dá pra saber. Você recebe um convite, né, pela editora, porque eles precisam da autorização da sua obra, e como eu sou compositora, eu compus a música, eu recebi. E aí, quando eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus, não acredito. Seu topo! Não acredito, não acredito. Ai, nossa, é muito, muito incrível, assim, uma realização muito grande. Assim, a gente trabalha muito, né, cara? Trabalhar com arte no Brasil é uma coisa muito difícil, assim. É muito... Eu me sinto muito privilegiada por conseguir trabalhar com o que eu amo, né? Que é arte com música, assim, e... E, enfim, teve Believe também, teve nessa novela das sete, Quanto Mais Vida, Melhor, que foi tema também da Giovanna Antonelli, da Paulinha, que foi uma regravação da Cher, que eu fiz, super lenta, assim, de Believe. E aí, agora, já entrou pra Pantanal, da novela das nove, tem mais coisas chegando por aí que eu não posso falar. Ai, meu Deus! Cara, eu tô assim, gente, ai, meu Deus do céu, eu tô muito feliz, tô muito feliz. A vida é muito louca, né, porque eu ouvi você conversando com as meninas do Vênus ali, contando dessa fase difícil que todo artista passou na pandemia, que você, tipo, 2019, 19, tava sendo um ano super bom pra você, que iam vir várias coisas e pá! E como deve estar sendo gratificante pra você agora que passou isso, também veio com tudo agora, né? É. Duas músicas em novela, que novela é uma coisa que... Por enquanto. É, né, e que venham mais. É, eu tô sentindo aí que tem alguma coisa a ver, isso aí, isso aí, isso aí. Eu não posso falar, não posso falar. Vai que é uma série, né? Eu não posso falar, não posso falar, não posso, mas ai, 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 tô muito feliz. E assim, cara, é, realmente, assim, 2019, 2020 foi muito frustrante, porque 2019 foi, eu considero, como o meu auge, agora é o meu segundo auge, porque tá tudo voltando, então é normal que seja, né? Assim, a gente meio que tá se reconstruindo, todo mundo, né? É, todo mundo que a gente vê, assim, tá meio que se reconstruindo. Mas, nossa, 2019 foi bom demais, assim, e... Enfim, ai, ai. E o bacana de ter música em novela, na televisão, é que você atinge um público maior ainda, né? Porque eu imagino que o seu público, assim... Se bem que você já foi pro The Voice, então também já pega uma galera ali da TV, mas eu acho que o público do The Voice ainda é um pouco mais jovem, né? Ou não? Não, é, assim, é muito, depende muito de edição pra edição. No meu teve de tudo, assim, foi uma das edições mais, que teve mais audiência, e teve uma última, não sei se foi essa última que teve muita audiência também, não lembro se foi essa última ou penúltima que teve agora, mas eu lembro que a minha edição teve muita audiência, então pegou um público muito abrangente, e foi a primeira vez que eu apareci, né, assim, eu tinha 17 anos, eu fazia vídeo em casa, assim, tipo, no meu computador, com meu violãozinho, e ai, de repente, eu tava lá cantando pra milhares de pessoas, e com 18 saí de lá, já com um público indefinido, assim, né, porque é muito grande, mas quando eu lancei minha primeira música, que foi Brasa, foi ai que eu descobri o meu público, né, o meu nicho, assim, as pessoas que realmente, é, que são meus fãs mesmo, assim, que fazem tatuagem, que vão lá me ver, que eu, sabe, que é quase uma coisa de família, assim. Nossa, deve ser muito louco isso, né. E aí foi muito maneiro quando eu lancei minha primeira música Brasa, porque eu descobri o meu público, eu meio que descobri o meu lugar, assim, sabe? Seu público é quem, assim? Como você definiria faixa etária, estilo? Olha, é muito diferentão meu público, tem de tudo, mas a maioria é viada e sapatão. A maioria é viada e sapatão. Mulher, mulher, assim, de todas as idades, mulheres com filhos, mulheres jovens com filhos. É... Porque, assim, minhas músicas, eu canto muito falando da minha vida, né, que reflete muito a nossa vida, que a gente passa, nós, mulheres. Então, acho que elas acabam se identificando com isso, e aí é isso. E... Quando você disse que saiu lá, né, do seu quartinho, onde você tocava violão, gravava seus videozinhos, quando você foi pro The Voice, que foi a primeira vez que você se apresentou, assim, pra um grande público, como é que põe, menina, assim, tipo... Como é que lida com o nervosismo nessa hora? Cara, eu não sei. Eu enfiei ele no meu útero. É... Não pode restringir esse vídeo, gente, pelo amor de Deus. Chega de Shadowban. É... Foi muito louco, porque foi aí que eu descobri que, cara, eu consigo fazer essa parada, sabe? Eu fiquei muito nervosa. Minha primeira apresentação, eu entrei cantando Romaria. Agradei minha avó, né, e as amigas dela da igreja. Mas... Que eu gosto também, assim, não é por nada, mas não é muito meu... Meu, tipo, estilo de letra. Eu entrei contando Romaria e, assim, não dá pra perceber no vídeo, mas eu tava tremendo. Minha mão tava tremendo. Só que teve um momento lá que eu engoli tudo isso. E eu lembro... É, tipo, dá um teto preto, assim, que você... Sabe? Eu não sei explicar a sensação. Sabe quando você tá dançando na balada ou dançando em casa, que você tá, tipo, assim, você tá num... Num estado de espírito que é... Como se não houvesse nada. É um vazio, mas é um tudo. Sabe? Nossa! É uma coisa muito doida, assim. Eu senti isso na... Tipo, quase um lance espiritual, assim. Mas é. É verdade. E... Eu senti isso todas as vezes que eu pisei no palco do The Voice. E aí foi aí que eu falei, cara, eu realmente tenho talento pra isso. Eu afirmei. Eu já queria ser cantora e tal. Tinha minhas inseguranças. Mas foi ali que eu vi que, assim, cara, na hora H, é disso que eu gosto, sabe? É disso que eu gosto. É dessa loucura. E quando eu chego, acontece uma magia mesmo, assim. Acontece um negócio espiritual, assim. Nossa! Que bacana! Porque, geralmente, quando a gente tá nervoso, assim, e tá essa tremedeira, geralmente não, né? É muito mais difícil você segurar a voz. Ou muito, muito. Não, eu tremi várias vezes, assim. Mas... Em alguns pequenos momentos, mas eu consegui segurar porque eu entrei nesse lugar, sabe? Tipo, de... Cara, esquece tudo. Esqueci tudo. Esqueci que tinha uma plateia ali, porque tem uma plateia ali também, né? Cara, e só cantei. Eu acho que esse foi o meu maior alicerce, assim. Eu fechar os olhos e pensar na música mesmo. E pensar na minha verdade, sabe? Porque eu acho que é isso que toca as pessoas numa música, num músico. Você que... Não sei quem que você... Quem que você gosta? Quem que eu gosto? É, quem que você gosta de escutar? Seus ídolos. Marisa Monte... Vai ser os ídolos mesmo, assim. Ídolo, ídolo, assim? É, ídola. Que você admira. Ou que, tipo assim, o dia que você conheceu, se você já conheceu, não sei se... Você vai tremer na base. Você acha que vai tremer na base. Você vai ficar muito emocionada. Ai, eu acho que é a Anitta. Então, a Anitta é uma que ela tem uma verdade tão grande que aquilo é ela. Tipo, você olha pra ela e aquilo é ela. Sabe? Aquela coisa meio piranhagem e tal, que a gente gosta... A Anitta é foda, né? É... Bom, até perdi o que eu tava falando. Eu lembrei de um sonho, gente. Ai, sonhar com a Anitta é uma coisa... Ah! Não, a gente gostou dessa parte do sonho aí. Quem nunca? Quem nunca? Você sonhou com a Anitta? Já sonhei com ela, foi muito bom. Mas, enfim. Eu tava falando sobre... Eu tava falando sobre a verdade, né? Que a gente passa, que cada artista passa. Tipo, então eu pensei, cara, eu vou tentar me conectar com a minha verdade. Pra tocar. Não pra tocar as pessoas, por mim mesmo. Não é pras pessoas, é por mim. E é isso que toca, sabe? É, porque todos nós somos humanos, então a sua verdade, com certeza, vai ser próxima da verdade de outra pessoa. E aí, naturalmente, vai rolar aquela identificação, né? Não que você esteja fazendo pra ela, mas outras pessoas vão se identificar com a sua verdade. E aí você, naturalmente, também vai atrair aquele público que é adequado pra você, né? Exatamente. É sobre isso. A gente sabe que tem muitos artistas que, infelizmente, são conduzidos a viver uma outra personalidade, ou cantar coisas que eles não gostam. E por quanto tempo eles vão conseguir viver aquilo, né? Só pra fazer sucesso, só pra... É muito difícil isso. Não é nem pelos outros, assim. É por eles, sabe? Porque é muito triste, sabe? Viver isso sendo... Imagina você lançar uma coisa que você não gosta. Imagina a frustração interna, sabe? Tipo, é difícil, mas, enfim... Eu acho que cada vez a gente tá tendo um pouco mais de liberdade de expressão, sabe? Os artistas, assim, as mulheres também estão conquistando esse espaço de comando, sabe? E a Anitta, pô, ela é pioneira nisso, assim. A Anitta realmente abriu os caminhos pra todas nós. E é incrível isso. O que eu tava falando? Do sonho com a Anitta. Ah, vocês querem saber, né, gente? Eu quero! Para, para! Foi o sonho, era? Foi maravilhoso, pronto. É isso. Essa é a minha... Você... Qual a sua orientação? De quê? Sexual. Aquela de quê? Aquela você perguntando. Eu sou bi, sou bi. Ah, então a gente já dá uma imaginadinha como que foi esse sonho. Você é bi também? Eu sou. Ai, que tudo! Cadê a lixa, gente? Cadê? Tem que fazer a minha unha. Aquelas. Não, tô brincando. Desculpa, tá? Foi mal. Tudo bem? Minas, você tá no lugar certo pra fazer esse tipo de brincadeira. Ah, então tá. Aqui você pode se abrir. Tá bem, tá bem. Mas o que eu tava falando? Não era sobre isso, pai? É, eu tava falando da verdade, desse lugar que você consegue entrar quando você tá no palco, né, e eu acredito mais do que tudo, assim, tipo, que a música é uma coisa muito transformadora. Sabe? Quando você escuta uma música que te toca, quando você, sei lá, acabou o relacionamento, você escuta aquela música que o te transforma, sabe? Então é como se fosse um... A música transforma, conecta, é tudo pra mim. Eu não me imagino fazer outra coisa. Não é sobre isso. E quando... Quais são as suas referências, assim, que você lembra que você ouvia quando era criança? Adolescente. Então, é... Meus pais, meu pai é violonista, minha mãe era cantora, então eles eram uma dupla. E eles... É, eles tocavam pelo Brasil inteiro, assim, então meio... Eu cresci pequenininha, tipo, dormindo em cadeirinha de bar, sabe? Então eu escutei muito, muito, muito MPB. E... Uma ótima referência, né? É, muito, muito. Eu curto muito a nossa MPB, assim. Eu amo, amo. Hoje tá diferente, né? Diferente do que era antes, assim. Tem várias coisas maneiras hoje, assim. Eu não sei mais o que a gente poderia enquadrar hoje em dia na MPB, por exemplo. Tem Chico Chico, que é o filho da Cacceler. A voz dele é linda, maravilhosa, uma coisa de louco, assim. Acabei de fazer um festival com ele em BH, esse final de semana. É... Marina Sena. Ah, adoro! É MPB. Se encaixa. Quem mais? É... É... O Fran. O Fran Gil. Quem mais? Ah, gente, tem um monte, assim. Mas minhas referências. Então a MPB ainda existe. Existe? Existe e resiste. Quem é isso? A MPB não morreu. Eu tenho o Phil Veras, que eu amo, que é um compositor, cantor maravilhoso, que ele compõe muito, assim. Nossa, amo, amo. Há muito tempo. Tem uma galera. Uma galera que faz música, assim, cascudinhos. E aí, quando você era criança, você ouvia bastante MPB, então, o que seus pais tocavam nos shows era MPB? Que eles tocavam, que eles ensaiavam, era MPB. Então, minha mãe, muito, muito fã de Elis Regina, então, acabei sendo fã de... Ah, Elis Regina é maravilhosa. Acabei virando, eu tenho muito, muito... Peguei muita coisa de Elis e Regina pro meu canto, assim. Eu realmente estudei muito o jeito dela de cantar e trouxe coisas pra mim, né? Consegui pegar algumas coisas. Quem mais? Cassia Heller, minha mãe escutava muito. Desculpa. Que mais? Amy Winehouse, minha mãe amava. Minha mãe era um pouco mais rock, assim, mais desse lado, assim, de rock. E é isso. E depois eu fui me... Na minha adolescência, eu fui me aproximando muito do jazz, assim. Então, eu escutava muito Ella Fitzgerald, por exemplo. Tá, meu bem, não era pouca coisa, não. Não, eu amo jazz. Eu falo sempre que a minha alma é jazz, assim. Se eu pudesse escolher, na minha vida, ser uma cantora, eu seria uma cantora de jazz. Porque hoje em dia, pra você ser cantora... Tem uma entrevista que a Beyoncé fala isso. Hoje em dia, pra você ser cantora, você não pode só cantar. E ter uma voz, e só estudar canto, só estudar música. Você tem que fazer tudo. O que é maneiro também, é muito maneiro. Porque é mais abrangente, você acaba aprendendo mais coisas. Mas se eu for... Naquela época, né, se eu pudesse, eu seria uma cantora de jazz, jazz ou blues, com certeza. Existe alguma música que seria considerada um jazz? Existe jazz em português, por exemplo? Existe, a Bossa Nova. Ah, mas o jazz, jazz mesmo em si... Por que será que ninguém compõe coisas parecidas com isso em português? De fato, você acredita que tem músicas que combinam mais com o idioma inglês? É porque, assim, o jazz é uma cultura muito americana, street, né? O jazz é como se fosse um street... É muito americanizado mesmo. Mas, assim, não vou dizer que não existe músicas em português com jazz. Eu mesma já fiz, mas eu não conheço... Se eu tô errada, gente, por favor, me mandem, porque eu quero, inclusive, conhecer referências de músicas em português com jazz. Porque, pra mim, o que mais chega perto do jazz é a Bossa Nova, assim. Que é maravilhosa também. Que é lindo também, mas é muito característico, né? Aquela coisa bem... Agora, um jazz freestyle, assim, um jazz progressivo, que é, tipo, aquelas coisas bem doidas, eu não conheço, assim, no Brasil. Eu sou mais das antigas e fico mais pela Sarah Vaughan, ela, Fitzgerald, Louis Armstrong. Essa galera, assim, eu amo muito. Frank Sinatra. Nossa! Eu sou apaixonada, assim, por essas vozes, sabe? É, realmente ótimas referências. E aí, então, você não... Tem alguma coisa meio fora da curva, assim, ou, sei lá, teve alguma fase sua? Ah, eu fui emo, eu fui punk... Ai, eu fui tantas coisas. Eu sou libriana com ascendente em gêmeos. Eu fui tantas coisas. Eu já fui emo. É... Que mais eu já fui... Ai, gente, eu fazia cada coisa, gente. Meu Deus do céu, minha mãe, que realmente minha mãe sofreu. Não, e nessa época que eu era emo, né? Eu tava com uma mania de botar pissem em casa, porque minha mãe não deixava. Então, eu montava uma sala cirúrgica. Uma sala cirúrgica não, um banheiro cirúrgico. Eu comprava catéter, eu comprava pissem. E eu comprava codeína pra passar, né? Pra não doer tanto. E aí, eu ia lá. Quando minha mãe chegar em casa, eu tava toda furada com a cara deste tamanho. Todos os furos que eu tenho na orelha é o que fiz. Eu tive um aqui, que tem até hoje a cicatriz horrorosa do negócio. Eu tive aqui, tive no freio. Você segurou todos eles sozinha? Tudo sozinha. No freio também tive. No nariz eu tive. É... Eu queria fazer uma pepeca, mas aí eu fiquei muito... Nossa, daí... É, não, porque daí você tem que ficar um mês sem... Pá, né? Aí eu falei, não, querida, não dá. Aí não dá pra mim, é demais. Isso daí já é muito radicalismo. É... Mas aí, eu tentei numa mil também. A minha mãe, você não fez também, né? Porque deve ser meio perigoso fazer isso aqui lá sozinha. Não, no mamilo foi o seguinte. Gente, eu tinha 13 anos de idade. Como que você fez sozinha no mamilo? Não, 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 não. Essa história é diferente. Eu tinha 13 anos de idade. Aí tinha uma menina que eu ficava, que era tipo minha melhor amiga, assim. Que a gente ficava e tal. Aí ela tinha namorado dela lá, que era tatuador mais velho. Doido, doido. Eu era muito doida. Eu sonava com gente errada. E... Tanto que eu fui parar no conselho tutelar. Eu fui levada lá. Babado! Babado, babado. Eu só fazia merda. É... E aí, essa minha amiga tava namorando esse cara, que era tatuador e tal. Tava ficando com ele, sei lá. E aí ele tinha tudo, né? Daí ela falou, ai, amiga! E ela tinha um pincel no mamilo. Amiga, quero botar um pincel no seu mamilo. Eu falei, ai, vamos, tudo! Aí lá fomos nós, né? Ela pegou aquele negocinho que é uma pinça, que você segura o bico do mamilo, assim, né? Pra coisar. Ela vem com a agulha, assim. Aí quando ela vai, pá! Escapa. E ela furou duas vezes o meu mamilo. Eu falei, cara, eu chorava de dor. Eu falei, não. Chega! Eu surtei, eu falei, não, não vou botar no pincel no mamilo. Aí eu parei com essa palhaçada de pincel. E aí depois eu comecei a fazer tatuagem. Minha primeira tatuagem eu fiz com 14, que é esse coração... Não, coração não, minto. É uma que eu tenho na cabeça, que eu raspei a cabeça. Enfim, na época que eu achava que eu era somente sapatão, não sabia que eu era bi. Porque eu comecei achando que eu era sapatão. Meu primeiro namoro foi com uma mulher, né? E... Enfim. Aí foi essa da cabeça, que eu fiz quando eu tava com a Gabi. Aí depois foi a do coração, que eu tenho que reformar essa tatua. Inclusive, ela já tá meio desbotada. E aí eu fui fazendo. É isso. Por que você achou que você era... Com quantos anos você começou a achar, tipo, o seu sapatão? Cara... O negócio com você é precoce, né? Pessoa com 13 anos tava colocando piercing. Com 14, aqui era tatuar. É, eu era... Eu sempre fui muito precoce. É... Então, quando eu era pequena, assim, eu lembro que... Não no jardim, mas assim, sei lá, oitava série, quinta série, tipo, pitoquinha, assim... Eu só andava com garoto. Só andava com menino. Eu era, tipo, muito... Eu sempre fui muito moleca, muito arteira. Arteira mesmo, assim, sabe? De, tipo, aquela criança peste. Meu Deus. Eu era aquela criança peste. Terror de toda... Peste, peste, peste. Atentada. Atentada, ingeniosa, braba. Eu era... Nossa, eu era terrível. Ai, tomara que eu não pague por esses pecados o dia que eu tiver um filho, se eu tiver. Mas era isso. E aí eu sempre andava com menino e tal. E eu... Eu tive até, bem no início, assim, sei lá, no jardim, tive alguma paixonite com menino e tal. Mas eu nunca tive essa... É... Tipo, ai, menino, menina. Sabe? Nunca tive. Essa diferenciação, assim. E aí, no ensino médio, eu me apaixonei por uma mulher e... E aí comecei a namorar e aí eu achei, não, sou sapatão. Eu achava que eu era super nova, né? Assim, mal tinha tido relação com homem e tal. Sei lá, tinha dado... Tinha beijado o homem. No máximo, dado umas mexidas ali, mas não tinha. Enfim. Eu perdi minha virgindade com mulher. Então, aí, por isso que eu achei que eu era sapatão. Enfim, aí foi isso. Porque tava tudo bem pra você. Você não tava sentindo falta, né? Tava de boa, eu era super apaixonada por ela. A gente era apaixonadíssimo. Foi, nossa, foi lindo, assim. E hoje a gente é amiga até hoje. Ela tá casada com uma mulher. A gente se ama até hoje. Nossa, eu tenho muito carinho por ela. Poxa, que legal. Isso aqui é amor verdadeiro mesmo, né? É esse que se transforma depois. Total. Demorou. Demorou. Porque quando a gente terminou foi difícil. Traumático. Não foi traumático, mas foi muito difícil, assim. E aí demorou alguns anos, assim. Demorou uns três anos, sabe? Pra gente... Bastante. É, bastante. Curar ali, ó. É. Dois. Por que vocês separaram? Por quê? Oh, meu Deus. Tá, vamos lá. Deixa eu beber mais esse melzinho. É, você não tá bebendo. Olha só como ela é truqueira. Não, isso daí... Eu tô vendo essas bolinhas. Isso daí é... Deixa eu ver. Ah, tá bom. É... Tá aprovado. Por que eu terminei com a Gabi? Então, eu era muito nova. Eu conheci a Gabi quando eu tinha 13 anos. E a gente ficou até 15. E aí, nessa época... É... Eu... Era super monogâmico. Eu ficava só com ela e tal. Só que teve uma vez que eu fui viajar pra Porto Alegre ver meu irmão. E aí, eu acabei ficando com uma menina. Mas foi uma coisa, assim, de... Adolescente, né? É, de... Não foi nada, né... Sabe? Tipo assim... Ai, que tive uma super atração. Não, foi uma coisa, assim... Tava lá na zoeira e... Nem aconteceu nada demais, assim. Mas, pô... Fiquei com outra pessoa enquanto eu tava com ela e tal. E aí, eu lembro que eu fiquei super mal com aquilo. Que eu voltei, assim... E eu tava me sentindo muito mal. Aí, eu acho que passou, sei lá... Uma semana ou duas. No máximo um mês. Eu não vou me lembrar. Porque faz muito tempo, né? Eu era muito nova. E eu acabei contando pra ela. Eu falei... Gabi, eu fiquei com uma pessoa e tal. E isso acabou. Assim. Um negócio. Acabou. Não teve conversa. Não teve. A gente até tentou, assim... Eu acho. Mas não... E foi aí que eu comecei a questionar sobre relacionamento monogâmico. E a partir daí, eu falei... Não. Eu quero só relacionamento aberto. A partir de agora, eu não quero... Não amor livre. Amor livre é diferente. Sim. Amor livre é, tipo, você doar seu amor, seu cuidado, seu tempo, sua energia pra mais de uma pessoa. Não é sobre isso. É sobre atração mesmo, né? Porque, assim... Amor, paixão e tesão são três coisas diferentes. E é muito difícil da gente separar elas, né? E foi aí que eu comecei a questionar sobre essas coisas. Falei... Pô, por que que isso acabou com o meu relacionamento? Não deveria. Então, foda-se. Tipo, não quero mais ter um relacionamento assim. Era assim que eu pensava naquela época. E foi por isso. Entendi. Tá explicado, então. Tá? Mas a gente... Você já se perdoou, né? Porque eu também, quando eu lembro das coisas que eu fiz na adolescência, eu fico... Meu Deus do céu. Ai, me perdoei. Foi... Assim, é mais fácil eu me perdoar do que ela me perdoar, né? Porque, cara, a Gabi era bem mais velha que eu. Ela tava fazendo faculdade de psicologia. Ela, tipo... Ela já... A Gabi é crânio, assim. Gabi safadinha pegou a novinha. Ah, mas eu sempre, sempre, sempre... Eu sempre ficava... Você era uma novinha tentada. Eu sempre... É uma acipada, né? Nesse sentido, foi muito precoce, assim. Porque meus amigos sempre eram muito mais velhos do que eu. Meus namorados e namoradas sempre mais velhos do que eu. E é isso. Não me interesso muito por gente mais nova do que eu, assim. Você tá com quantos anos? Eu tenho 23. É. E o mais velho, assim, quanto? Ah... A partir de 40, é pra homem. E pra mulher. Mulher é mais nova, assim. Porque mulher, geralmente, é mais madura do que homem, sabe? Então, aí, já acaba... Eu acabo achando mais interessante. Mas homem, a partir de 40. Menos de 40, uf. Nem olho. Nem olho. Eu sou muito dos daddy. Dos daddy! Total, daddy-ishas. É, isso eu até... Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu já achei, assim, pô, o gosto musical já é uma coisa, assim, mais... Eu não imagino um cara mais novo, a não ser que ele for muito diferenciado, que tem um gosto, assim, mais... É, não é só gosto, é como se enxerga a vida, assim, também. É o quanto que a pessoa agrega, o quanto ela te soma, o quanto você consegue trocar. Porque relacionamento é isso. Se você não tiver troca, se você não doar e o outro não te doar o que você tá precisando... Porque, assim, eu acredito nisso, né? A gente se encontra, se esbarra tanto a amizade quanto o relacionamento pra aprender coisas. Então, é sobre isso. Então, eu não quero aprender coisas que eu já sei. Tipo assim, eu não me interesso por coisas que eu já sei. Eu quero novos problemas pra resolver. Eu não quero os velhos problemas, sabe? Então, é mais ou menos assim que eu penso. Posso estar errada? Posso. Mas é assim que eu penso. Sim, claro. Então, pra você, você só aceita ter um relacionamento se for aberto? Você já chegou a... Não, não, não. Isso era quando eu tinha que ir em diante. Ah, agora, tipo... Não, hoje eu sou mais tranquila. Eu também já fiz tanta coisa. Eu sou nova, mas eu já fiz tanta coisa. Eu não sei. Eu tô num momento bem tranquilo. Eu tô namorando agora. Estou namorando. Mas, não sei. Vai saber daqui a um ano, daqui a dois anos. Sei lá, não sei. Agora eu tô bem tranquila. E quando eu tô apaixonada, eu não fico muito... Nem tem olhos pra outras pessoas, né? Na fase da paixão, a gente não tem... Ah, fase de paixão, a gente é assim, né? Mas aí vamos ver como é que vai ser o resto do relacionamento e tal. Mas agora, realmente, tô de boa, tranquila. Eu não tenho, tipo, tem que ser relacionamento aberto. Uma época eu fui assim. Depois da Gabi, eu fiquei até... Até... Até meus 20 anos. 20 e 21. Então, foi de 15 a 21 que eu tive só relacionamento aberto. E eu experimentei, experenciei o quanto tem de ruim também do relacionamento aberto. Porque, né? Todo relacionamento é difícil. Sim. Aberto, não aberto. Tudo é difícil. Então, eu experimentei muitas coisas... Muitos desafios também com relacionamento aberto. E, enfim... Hoje eu não tenho uma... Essa ditadura de ter que ser aberto ou ter que ser fechado. Não. Acho que é o que mais funciona para as duas pessoas que estão ali, para o momento. E o que importa é o arranjo. O arranjo pode mudar e pode voltar. E são fases. Eu acho que é sobre isso. O que você destaca, assim, de pontos negativos que você achou pela sua experiência do tempo que você viveu relacionamentos abertos? De relacionamento aberto... É... Para mim, o mais difícil... Como eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas do que eu. E, desde muito nova, sempre fui muito aparícia, né? A mostrada. Gostava de cantar e sempre chamei atenção. Mesmo sem querer, assim... Eu sou uma pessoa que chama atenção e... Acabava que meus parceiros ficavam com muitos ciúmes de mim, né? Então... Porque eu realmente estou muito exposta. Eu estou muito... Eu viajo muito. Na pandemia, não. Porque realmente parou para todo mundo. Mas, assim, eu viajo muito. E... Causo uma insegurança. E por eu ser mais jovem. Pelo parceiro ser mais velho também. Já ter vivido por aquilo. E ele saber que eu ainda não vivi aquilo. Apesar de eu já ter uma quilometragem um pouquinho alta. É... Sabe? Tem... Tem tudo isso, sabe? Que envolve. E aí entra uma coisa de posse muito grande. É... É muito louco. Mas é muito engraçado também, assim. Porque... Parece que... As pessoas querem o contrário. Porque eu sempre falo assim... Ah, não vamos ter relacionamento... Relacionamento aberto, relacionamento aberto. Aí teve um caso. Que... Ah, não. Vamos fechar. Tá, fechou. E aí a pessoa foi lá e traiu. Eu falei... Ah! Não, aí... Parece que é... Só porque não pode. Sabe? E aí quando pode, vira aquela posse sobre mim. Então meio que tinha isso, assim. E fora também da minha parte, né? Existe uma troca de energia. Sabe? Existe uma... Enfim. É complicado. Não é fácil. Não é fácil. Ciúmes existem. Não sou uma pessoa, tipo... Que não sente ciúmes. Zero all. Eu acho que todo mundo sente isso. É uma coisa instintiva nossa, né? Eu não fico dando corda pro meu ciúme. Porque eu não acho que seja uma coisa saudável. Principalmente pra mim. Se a gente começa a dar corda à mente, às vezes viaja por... Não, não dá. Aí a gente se mata por dentro. Porque quem mais sofre com ciúme é a pessoa que sente. Então, assim, tem que aprender a aceitar mesmo. E é sobre isso. E tá tudo bem. Mas eu acho que foi isso. Deu pra entender? Sim. Super, super. Eu falei tanto aqui que eu não sei se... Se eu tenho uma enrolada. Mas é isso. E agora... A princípio, você está vivendo um relacionamento monogâmico, então. Ou isso nem foi discutido? Só tá rolando? Olha... É aberto pra mulheres. Você tá namorando um homem ou uma mulher? Um homem, um homem. É aberto pra mulheres. Mas, assim, eu também nem tô muito. Eu acho que eu tô numa fase muito, muito paixonista, sabe? Eu tô muito... Tô muito em love. Aí eu... Eu tenho essa opção. Se eu quiser, eu tenho essa opção. Mas eu não tô, assim. Eu tô de boas. Aham. Ah, então. É, essa fase da paixão, realmente... É. Eu gosto de fazer safadeza com a pessoa. Tipo isso. Ah, entendi. É, cara. Eu sou romântica, mas eu não deixo de ser piranha, né? Assim, gente. Tem que alimentar o nosso... O nosso instinto. É a minha natureza, né? Assim. Então, a pessoa que tá comigo tem que entender isso. Tem que tá... Senão aí também não dá. Aí é foda. Você acha... Você já namorou com gente que é conhecido, assim, de alguma forma também? Conhecido? É, tipo... Que nem você, tá? Você é cantora, blá, blá, blá. Você já namorou com alguém que é conhecido de algum meio? Ou só namorou com gente normal, digamos assim? Olha, eu nunca namorei gente normal. Gente normal é uma coisa que nunca namorei, realmente. Mas conhecido, assim, pessoas públicas, não. Não. Nunca passei por isso. Talvez até o jogo virasse, se eu namorasse pessoa pública. Porque daí eu talvez, assim, sentisse, né? O que... Então, é por isso que eu tô te perguntando. Justamente por isso. Talvez. Porque aí... Aí muda, né? Complica, né? Ou não, não sei também. Ou não, ou também entende mais ainda. Ou a pessoa entenda mais ainda. Não sei. Nunca namorei uma pessoa pública. É... Mas eu, de fato, não fico... Eu falo... Eu sou... Admito. Falo safadeza o tempo inteiro. Eu amo essa energia. Eu sou uma pessoa com essa energia, assim. Muito... A flor da pele. Mas eu não sou uma pessoa que fica expondo muito minha vida pessoal. Eu prefiro... Tipo... Sabe? Não dar corda pra inveja. Não dar corda pra... Ah, sei lá. Pra qualquer tipo de coisa, assim. Eu sou um pouco mais... Apesar de não parecer, eu sou bem reservada nesse aspecto. Eu gosto de separar minha vida artística, por mais que seja difícil, da minha vida pessoal. Tipo, quando eu quero ficar sozinha, eu vou pro meio do mato e fico sozinha. E preciso ter o meu momento. Eu gosto muito de natureza. Eu preciso de natureza. Até por isso que eu moro no Rio de Janeiro. São Paulo seria difícil pra mim morar. Por isso que eu venho pra cá direto. Então, eu gosto muito desse meu momento, assim, sabe? De autocuidado também. De conexão comigo mesma. Mas natureza... Você prefere, assim... Sítio ou praia? Porque o Rio de Janeiro é mais praia, né? Não. Tem várias cachoeiras lá. Ah, é? Tem várias cachoeiras. Inclusive, eu frequento mais cachoeira do que praia. Ah, porque eu ia te dizer que tem umas cidades aqui do interior de São Paulo que tem essa vibezinha, assim, natureza. Então, Mauá é divisa de São Paulo com Minas ou é de Rio com Minas? Puts, agora você me pegou. Você sabe, Bonita? Visconde de Mauá. Eu sei que Cotia, que nem é muito longe daqui, por exemplo. Nossa, tem uns condomínios lá, assim, bem... Eu nunca fui pro... Perto da natureza. Nunca fui pro... Não sei se tem cachoeira, coisa... Rio, né? Ah, é porque esse é um lugar que eu amo, que é tipo o paraíso das cachoeiras. Assim, Visconde de Mauá? Nossa, é um lugar... É um lugar pra você casar e ter filho. Tipo, não pra ficar lá, mas pra você fazer filho lá ou ser pedido em casamento lá ou vice-versa, assim. Já fica a dica de um dia a pessoa que está com ela quiser pedir em casamento ou se for outra pessoa. Tá aí, ela deixou escapar. E onde ela gostaria de ser pedido em casamento? É sobre isso. Fazer filhos, inclusive... Não, agora não. Se não quiser, pelo menos... Não, mas pelo menos ensaiar, né? Não, ensaiar. A gente vai ensaiar com certeza, a gente ensaia bem. A gente ensaia bem. A gente grava, a gente analisa, a gente faz tudo. Ah, grava? Com certeza, amiga. Por que não? O João só tá tipo olhando assim, cara. Para de beber, Jade, para de beber. Acabou o hidromel da Jade. Acabou, né, gente? É, Alvânia, acabou o hidromel da Jade. Como é que vocês querem que eu continue essa entrevista? Vai lá. Tá curado o copo, né? Infelizmente. Ah, ó. Alguém consegue ajudar ela? Gente, olha o tamanho da unha nessa mulher. Não, vem cá. Mostra essa unha. Vani não pode ser sapatão ali, ó. Vem cá, vem cá. Pode sim. Mostra ali para a câmera. Acho que pode. Como é que isso aí é tipo testamento de ser hétero mesmo, né? Ela não viu a cara de feia que ela olhou para mim e falou, Ah, Vani não pode ser sapatão. Ela, claro que pode. Como é que faz, amiga? Brincadinha. Não, mas amiga. Amiga. Confia. Eu não confiaria nisso daí, mas nem... Nossa. Tá, mas você não enfia, né? Não. Ah, é que ela não enfia, entendeu? Ah, óbvio. Imagina essa mão assim, com essas unhas passando no corpinho. Ah, mas aí eu vou para o spa, gente. Não vou transar. Não, mas eu entendo, amiga. Eu acredito que dê certo, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. Depois, inclusive, eu vou pedir umas dicas, porque eu também preciso usar isso em clipe, em show e eu... Nossa, isso é o meu maior problema. E aí, para não ter que fazer igual a Ludmilla fez, né? Você viu aquele vídeo que ela gravou? Não, que vídeo? Acho que não sei se ela tá fazendo um clipe, alguma coisa assim, e aí ela sai do lugar cortando, ela tá com umas putas de umas unhas assim, aí ela sai cortando. Eu vou encontrar com a Bruna agora, né? Deixa eu cortar isso aqui. Corta, assim, tipo, terminou o job, ela vai lá e... Tem o meme da Gaga de quando ela veio... Gente, em 1800, quando ela veio para o Brasil, né? Essa mulher, pelo amor de Deus, ela não... Volta para o Brasil, Gaga, pelo amor de Deus. Volta! E tem o meme dela que ela tá, não sei, eu acho que ela tava num fazando, que ela tá, tipo, com a camisa do Brasil e ela dá, tipo, tchau pra galera, aí ela tá com as unhas todas, assim, um unhão, aí só essas duas unhas, tipo, sem unha, sabe? Cara, é muito bom, é tipo isso, né? Você, é sobre isso. Aí eu aprendi isso com a Gaga, mas realmente é muito ruim ficar botando unha, tirar unha pra fazer show, pra fazer pipa, mas precisa, porque unha dá um tchan. Dá, né? Dá um tchan. Muda tudo. É, em contrapartida, eu tenho uma coisa pequena e eu... E ela nem usa ali, ó. Você começa... Então... Ai, sabe, nananã... É... Mas voltando, eu gosto muito, muito de natureza e Rio de Janeiro tem muita cachoeira, infelizmente é muito perigoso de ir sozinha, né? Eu era doida e ia sozinha até ver uma reportagem daqui de uma menina de São Paulo que foi fazer uma trilha e foi encontrada morta, foi estuprada. De 23 anos, uma bióloga, que fazia trilha já sozinha, que nem eu, assim, eu não bióloga, mas eu amo fazer trilha. É... E aí eu parei, assim, eu realmente... Pensei até em começar a fazer... Eu vou fazer Krav Maga porque eu acho que é necessário, assim, eu acho que toda mulher deveria fazer, sabe? Porque realmente ser mulher não é fácil, gente. É. Ser mulher não é fácil. Depois que eu vi essa notícia, poderia facilmente ser eu ali, entendeu? É, bem preocupante isso mesmo. Porque, pô, fosse um cara ali, né, o máximo que ia acontecer... Ia ser roubado. Falando em estatísticas, é ser roubado. A gente sabe que existem homens que também é... Ia ser roubado, ele poderia ser espancado, poderia, mas, assim, estuprado e morto, sabe? Pô, gente... É foda. Não, nem na natureza a mulher pode viver em paz, né? Poxa vida, nem fazer uma trilha em paz... É foda. Não, e ela saiu, tipo assim, não saiu nada... Não que isso seja um... Né? Mas, assim, saiu com roupa de ginástica, assim, uma menina... Ai, cara... É foda. Mas é o mundo que a gente vive e aí eu acho que o jeito é você andar... Eu já ando com... Na minha cidade eu andava muito à noite, então eu andava com faca. Eu sou doida. Olha a faca! Eu andava com faca. E hoje, quando eu saio sozinha, eu ando com spray de pimenta. Só que, assim, é muito difícil, porque até você pegar o spray de pimenta também tudo já aconteceu. A faca é mais... É. Dá pra reagir mais rápido, né? Mas o Krav Maga é muito bom, porque ele te ensina como, né, você matar a pessoa, os pontos vitais. Você dá um soco aqui, você mata a pessoa, então é muito bom pras mulheres mesmo, assim, é super indicado. Eu pensei em fazer isso depois dessa notícia. Ou, aqui não é liberado ainda, né, aqueles negocinhos de dar choque? Aqueles lá... É Taser o nome? É. Acho que não pode, né? Pode? Os que dão choque, choque a fumo mesmo de paralisar a pessoa, acho que, teoricamente, não é liberado. É que pode matar. Esse pode matar. Mas também, se matar um homem desse, o homem desse tem que ser, gente, nossa senhora. Assim, nesse sentido, eu apoio justiça com as mãos, assim. Um cara que faz uma coisa assim. É o quê? A partir de 21 anos, ah, então já vamos providenciar aí, qualquer coisa, taca ali um choque no saco. Não vai mais usar esse pinto aí, ó. Não, gente, um homem desse tem que ser... Aí eu apoio justiça com as mãos, assim, sério. Pedófilo, estuprador, pra mim é pena de morte. Pra mim é... Não, nem pena de morte, o cara tem que... Nossa, tem que morrer lentamente, assim. Ele... Ah, enfim. Eu acho que o meu único momento que eu posso fazer loucuras é eu ver uma situação dessa, eu me encontrar com esse tipo de gente, assim. Que eu realmente, eu saio de mim, assim. Eu não... Da teto preto. Ah, o teto preto do mal, né? Esse é o teto preto do mal mesmo, assim. Não é o teto preto legal. E é isso. Mas eu gosto, voltando ao assunto... Eu gosto muito da natureza, eu gosto muito da praia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito verde. É, assim, e eu amo. Você mora... Tá morando sozinha? Eu moro sozinha. E... Você consegue com uma certa frequência, assim, pra praia? Curtir essa natureza que você curte? Ou... Depende. Você programa, assim... Ah, não. Pelo menos de tanto em tanto tempo eu preciso desse retiro pra dar uma recarregada nas energias. Ah, às vezes eu programo. Às vezes eu programo no final de semana, mas aí eu não fico no Rio, eu vou pra outro lugar, ou Itaipava, ou pro sítio. É... Mas, assim, quando dá... Porque minha rotina é muito doida. Quando dá espaço, às vezes eu tenho uma semana que eu tô super tranquila e, de repente, na outra semana eu tô com a agenda que não consigo nem respirar. Então eu aproveito os momentos que eu tô tranquila, que eu nunca sei quando são e quando vai ter de novo, pra fazer, assim, pra dar uma passada na praia. Pegar sol é muito bom também, a energia solar é muito boa. Eu sou uma pessoa muito noturna, mas o sol realmente é fundamental pra gente, assim. E até pra quem tem depressão, né? Diz que é bom pegar um... Então, pra tudo. E eu tenho sinusite, rinite, tudo. Tudo tem it. Ah, rinite é horrível. E aí o sol dá aquela umedecida na cabeça, né? Dá uma melhorada na saúde e o sol é tudo. Uma pergunta que eu quero te fazer. Você é de onde? Sou de Porto Alegre. Sabia que era gaúcha. Sabia que era gaúcha. Mesmo há mais de 10 anos aqui, as pessoas ainda pestam o meu gauchê. Mas você tem, você tem. Tá mais levinho, né? Tá leve, mas você tem. É que às vezes solta, né? É que meu irmão é gaúcho, então eu conheço, né? Ah, seu irmão é gaúcho, é gaúcho mesmo. Gaúcho, é gaúcho. É. E aí eu, nossa, ia pra lá visitar ele direto. Mas ele mora lá ainda? Ele mora lá, mora lá. Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. E tem vários amigos lá também, assim. Tem uma galera muito maneira de Porto Alegre. Ah, a galera de Porto é legal, né? Tem, tem. Fala mais um pouco mais cantado, assim, mais barulhinho. É, tem várias pessoas de Porto que já saíram de Porto, que foram pra Floripa. A galera adora ir pra Floripa de Porto, né? Eles adoram ir pra Floripa. É porque o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem praias bonitas. A praia mais bonita é Torres, que já tá divisa de Santa Catarina. Ah, mas Torres é legal também. Não, Torres é bonita, mas é porque divisa com Santa Catarina. Pra baixo de Torres, as praias, assim... O que é legal das praias do Rio Grande do Sul é que elas são planas, então, pra caminhar é uma maravilha. Tem aquela orla que você anda, anda, anda. Só que o mar, ele, a maioria... A maior parte do ano, ele é marrom. Não é de sujeira, mas é as características lá. O biólogo vai saber explicar. Mas, geralmente, ele é marrom. Não é aquela água cristalina. É alguns pontos específicos do ano que, do nada, a água fica clara. Mas, de um modo geral, ela tá sempre mais uma cor de chocolate, assim, até. Tipo, parece um... É, então não é muito atrativo de entrar no mar lá, entendeu? Fora que é gelado. Então... É, frio pra caramba. Por isso que a gente curte ir pra Santa Catarina, porque daí já é outro... Mais quente também, mais calor. E as águas são lindas, né? Cristalinas. Mas Torres já tem essa pegada aí, com a água mais clarinha, bonitinha. Tudo. É isso. O seu irmão é gaúcho... Tipo, ele é por parte só de pai e de mãe? Só por parte de pai. Eu sou filha única da minha mãe. Coitada. Graças a Deus a ela, porque ela não merecia... Por isso que você... Já valeu. Já valeu por 30. Mandaram pra ela, assim, numa dose só. Vai ter uma só. Ai, gente, eu fiquei com medo de falar isso agora. Porque eu também tenho uma filha e ela vai ser única. Você tem uma filha? Tenho. E vai fazer quatro anos. E agora que eu falei isso... Eu espero que ela não seja como você foi na infância. Nossa, a minha também. Eu espero que ela não seja como eu fui. Porque, assim, né? Eu espero. Eu espero. Ah, mas é tão gratificante também, assim, porque... É... Eu fui muito precoce. Poderia ter ido por um caminho muito ruim. Mas eu tenho um anjo da guarda muito forte, assim. E tudo que eu aprendi... Enfim, essa troca de mãe e filha é uma coisa muito forte, né? Quando ela começar a ficar adolescente, você vai ver que vai ser horrível. Mas quando passar isso, assim, você vai ver que tem uma coisa muito... Já tem, obviamente, né? Uma ligação. Mas é uma coisa muito bonita, assim. É como se fosse uma parte da sua alma. Minha mãe é uma parte da minha alma, assim. Eu dou tudo por ela. Ai, que lindo. E minha mãe é cantora, assim, né? Então, eu... É como se fosse o sonho dela que se transportou pra mim, assim. E ela trabalha comigo. Então, é uma coisa muito bonita, assim, essa troca, sabe? Essa... Toda essa experiência tá sendo muito maneira. É, eu espero... Eu tenho trabalhado pra isso. Pra ser uma... Esse tipo de mãe, né? Porque a gente sabe que tem mães que as filhas... A mãe leva a coisa de um jeito que não vai manter a cumplicidade, a parceria com o filho com a filha, né? Vai pra uma... Como assim? Que sentido você diz? Ah, você já ouviu falar de mãe narcisista? Mãe que... Sei lá. Tem mães que tratam o filho de uma forma... Tem. Tem mãe que tem inveja de filho. E tóxica, né? Tem mãe que tem inveja de filho, que tem ciúme de filho. Terapia nelas, né? É. Assim, tem que... Tem que... Pelo amor de Deus. Mas acontece. Acontece muito, assim. Mas, enfim. Graças a Deus, minha mãe é um anjo na minha vida. Uma parceiraça, assim. Minha melhor amiga. E não era sempre assim, não, tá? Porque na minha adolescência... Aí você exige demais. Nossa, era muito difícil. Não. E o pior de tudo é que a minha mãe, ela se fazia de general pra mim. E ela fumava com todos os meus amigos. Tipo assim... Cara, minha mãe... Pode falar isso? Não sei se esse é... Pode. Pode. Cara, minha mãe era poda, assim. Aí, tipo... Aí eu chegava, tipo, ela... Ai, que cheiro de maconha. E não sei o quê. E aí, meus amigos me contavam. Obviamente, ela falava pros meus amigos não me contarem. Meus amigos eram mais velhos do que eu também, né? Tem isso. E aí, ela não tinha mérito nenhum. Aí, na minha frente, ela pegava minha maconha ali e ela jogava no vaso. Isso quando ela não roubava pra ela. Porque, às vezes, eu achava na bolsa dela. Aí eu falava... Cara, mãe! Pelo amor de Deus! Ai! Ai, sério. Não, mas a gente brigava muito. Na minha adolescência foi horrível, horrível, horrível. Era muito difícil. Era uma coisa muito doida, muito intensa. E aí, eu saí de casa até. Saí muito nova de casa. E depois, morando separadas, que a gente... Pá! Se juntou, assim. Ah, foi preciso, então, um certo distanciamento. Foi, mas é cada história é uma história, né? Um amadurecimento da sua parte. Não, é bom. Eu gosto de ouvir essas histórias porque... Cada história é uma história. Minha mãe também. A gente tem, né? Nossas vivências. Todos nós temos, né? Nossas vivências. Nossas cargas. Nossas famílias. Então, é uma coisa que a gente tem que ter... Trabalhar essa empatia, assim, com os nossos pais, né? E me diz uma ideia, quando é que veio... Você tem Only, né? F? É. Apenas fãs. Apenas fãs. Esses fãs aí, mais especiais. Exatamente. Quando que você teve a ideia de criar? Nossa. Então. A ideia surgiu do lançamento Não Há Nada. Foi o meu primeiro lançamento com a Warner, depois que eu assinei com a Warner, que eu lancei com a Warner. E aí, eu fiz um shooting. Nessa era, né? Com esse estilo e tal. Fiz, pô, super high fashion, assim. Uma parada muito linda. Daria pra fazer perfeitamente um editorial. Ficou muito lindo. E aí, tiveram algumas fotos. Que era eu de chuquinha, assim, com uma make bafo. Uma botona até aqui, de cor, assim, toda entrelaçada. Só que eu tava nua. E eu tava de lado. Não aparecia nada. Era essa bota, assim, uma coisa bem gaga. Que, inclusive, ela foi a minha inspiração. E aí, eu soltei esse shooting no Instagram. O Instagram tirou. Aí, eu postei de novo e tirou. Entrei no Shadow Ball. Falei, ah, cara, quer saber? Vou fazer... Aí, minha amiga falou desse OnlyF, né? Que é esse aplicativo pago, né? Que as pessoas pagam pra ter esse tipo de conteúdo. E, realmente, cara, eu fui vendo que o Instagram, ele tá ficando cada vez pior, assim. Tá sendo insuportável qualquer coisa. E é engraçado, porque é selecionado, assim... É... Por exemplo, a Britney, gente. A Britney é maravilhosa. Ela posta umas fotos, assim, que ela tá, tipo assim, é quase um soft... É um soft porn, né? Sim. E ela não tira. Então, você vê que é selecionado o negócio. É. Tem coisas que, tipo... Isso que é mais revoltante. É. E, cara, um trabalho artístico, sabe? Tipo, não é nem, assim... Pô, não... Né? Eu tenho... Eu exalo essa coisa. Eu trabalho com isso também, que é minha energia também. Mas, assim... Pô, eu não tô ali, né? Sabe? É... E aí, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer esse negócio mesmo. E aí, pô, já aproveito ali. Ganho dólar maravilhoso. Entendeu? E aí, é isso que eu tô fazendo lá. Eu tô meio que transformando essa plataforma, né? De apenas fãs. Não só de uma plataforma pros meus conteúdos, mas... Que o Instagram não aceita. Mas também como spoiler. Às vezes, eu solto spoiler de música por lá. Que vai por vir. Ou eu gravo alguma coisa, eu solto lá. Vivências minhas. Por exemplo, eu tô gravando aqui. Vou fazer um compilado da minha viagem de São Paulo. pras pessoas que realmente são fãs mesmo, né? Porque a ideia é essa. Que, na verdade, ele foi criado com esse intuito, né? É que, hoje em dia, ele é muito conhecido por conteúdo adulto. Exatamente. Porém, a ideia... Porque eu acho justíssimo. Porque, assim, é muito mais justo com a mulher que tá precisando de dinheiro do que ela ficar rodando a bolsinha, ficar se expondo ou até, sabe, acontecer coisas horríveis com ela do que ela tá dentro da casa dela ganhando dinheiro. Eu acho isso justíssimo. Eu acho que é um direito dela, assim, sabe? Eu sou super pró a isso. E... Mas não falando sobre isso, eu realmente quero transformar essa plataforma numa plataforma de conteúdo de fãs mesmo, assim, sabe? De não só conteúdo... Mas tem o seu conteúdo, assim, mais 18, digamos assim. Tem algo com o destotal ou é uma coisa nessa pegada, assim, mais sensual mesmo, artística que... É mais artístico. Não mostra tudo. É mais artístico. Alguma coisa mostra, assim, mas não é, tipo, arreganhada. Perno aberto. Nunca vai ser, não. Não, é super artístico. Testando um novo toy que eu ganhei aqui. É, tipo assim, gente... Olha, eu não teria problema nenhum em fazer isso. Inclusive, meu sonho é ter uma parceria, fazer uma parceria com... Sex Shop? Com o Dildo, é. Alô, alô, Sex Shop de plantão. Alô, 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 eu estou aqui, ó, me oferecendo. Eu não sei se no Instagram dá pra fazer ainda. Talvez não dê. Então, menina, eu também não sei. Porque, às vezes, eu fico pensando também em propor essa parceria aí. Algumas Sex Shops entram em contato comigo. E eu fico pensando... Até uma gringa, uma Sex Shop gringa entrou em contato. Aí eu pedi... Lopesense. Eles iam me mandar um brinquedo. Depois que eu pedi o brinquedo, eu pensei assim, então, mas... Porque a parceria era essa. Eu fazia uma postagem e tal. Eu pensei, putz, mas como é que eu vou fazer essa postagem com isso aqui? Porque eu pedi um bagulho que era um... Era um tórax de um cara. Não era, tipo, só um palo. Como que eu vou fazer? Aí eu... Aí não dá, não dá. Então, vamos trocar o brinquedo. É, não, mas se for, tipo, sei lá, um frufru, porque às vezes tem uns brinquedos que é isso daqui, né? Não, aí eu acho que esses dá. Acho que tem que ser essas coisas mais discretivas, tipo um sugador de clitóris. É, tem que ser. O que é, nossa, maravilhoso. O melhor investimento da minha vida. Meu Deus do céu. É, é. Esse sugador, né? Nossa, é tudo. Mas então, eu super quero, só que eu não sei se... Hoje em dia dá pra fazer o Instagram. Eu lembro que antigamente, sei lá, uns dois anos atrás, dava super pra fazer. Hoje eu não vejo mais acontecendo. Então, tá cada vez pior, realmente, assim, qualquer coisa. Às vezes, um nude de costas, o Instagram pode tirar. Ah, não se for, se tiver nudez... E pode te botar na Shadowban, né? A gente que trabalha com isso, cara, porra, às vezes pode demorar semanas, um mês. Você tá ali querendo fazer uma publi, paga, e você não pode fazer. Porque o Instagram, o algoritmo, é complicado. Mas o que é isso? Estão tocando um... É uma percussão. É, alguma percussão, hein? Será que é o... O moço do violão? O menino? Bom, quem não tá tocando violão, agora a gente pode pegar. Será que ela já não foi embora, né? E a sua... Veio a compositora, começou a surgir quando, assim? Desde que você... Qual é a primeira memória que você tem de composição? De composição? Ou de escrever alguma coisa? Você era a menina que escrevia poesias, algo do tipo? Sempre escrevi poesia. Desde de novinha, assim, minhas inspirações... Minhas matérias favoritas eram literatura, inglês... Por causa dos professores também eram muito legais. Legais? Aham. Legais. Não, não só por isso. Eram legais também nesse sentido, mas também porque eram muito legais, assim. Cara, a matéria realmente... O professor faz a matéria, assim, legal, né? Impressionante. E literatura, eu amava as aulas de interpretação de literatura. Era uma coisa que me ajudou... Foi uma coisa que me ajudou muito a compor, assim. De verdade. É... E eu já escrevi algumas coisas ali, aqui. Eu fazia contos quando eu era mais nova. Eu adorava fazer conto. Conto erótico eu já fazia bem novo. Gente, menina! Conto de terror! Manda uns contos eróticos pra mim que eu quero gravar uns. Eu mando, mando. Inclusive, eu te indico alguns livrinhos. Eu tenho vários livrinhos... Livrinhos de contos, assim, de mulheres que contam, né? A história que é... Nossa, é maravilhoso. É outra coisa. E... Tem um do Chico César também, meu amigo. Meu parceiraço. O Chico César já escreveu conto? Sim, mulher! Gente, mas eu tô muito desatualizada. O Chico é tudo. O Chico é maravilhoso. É a pessoa mais pra fentex que eu conheço na minha vida. Ele é uma inspiração de artista, de ser humano, de... Cara, de tudo, assim. Ele, pra mim, é... Eu amo ele. Inclusive, bem lembrado. Eu tô em São Paulo, tenho que mandar uma mensagem pra ele. Porque eu já desmarquei umas três vezes com ele. Eu tô devendo ele, cara. Mas eu amo ele de paixão. Eu sou apaixonada por ele. E... O que eu tava falando? Ah, dos contos. É, dos contos. Que eu fazia conto quando eu era mais nova. E aí, minha primeira composição foi com 14, 15. Que eu fiz. E aí, com 16, eu me juntei com uma bandinha da cidade lá. Que era... O nome do projeto eram Terceiras Intenções. Que era um projeto de MPB com rap. E aí, eu fazia parte da MPB com um parceiro meu, Gustavo Guimarães. E foi ali que eu fiz as primeiras músicas de fato, né? Musicadas, né? Que não eram só poesias e tal. E foi aí. Eu acho que foi com 15, 16, que eu comecei. Antes, eu achava que eu não tinha esse dom, assim, sabe? Eu achava que realmente... Sabia que eu tinha uma coisa especial na voz. Porque quando eu cantava, as pessoas realmente paravam, assim. Era diferente. Mas na composição, eu achava que eu não tinha. E aí, com 16, eu descobri isso, assim. Foi bem legal. Você mostrou pra alguém, assim, quando você escreveu sua primeira letra? Pra pedir uma opinião? Como é que foi? Então, como eu tava com a banda, eu mostrava pra banda. Mas eu não mostrava pra minha mãe, pra minha família, nem nada, assim. Aí, mostrava pra eles. A gente até fez, tocou alguma... Umas duas músicas que eu fiz, que a gente fez, no caso, né? Que tinha participação do rapper também. Foi o primeiro festival que eu participei. Que se chama... É um festival em São Francisco do Sul. Que se chamava... Ou se chama... Ele tem ainda. Não vai ter coca. E era muito legal. Que era uma coisa muito riponga, assim, de barraca. Era uma... Era como se fosse uma comunidade alternativa mesmo, assim. Foi muito mais... Hoje em dia, eu não faço mais essas coisas, né? Eu tô fresca. Já passei pelo que tinha que passar. Hoje em dia, eu só se for numa barraca, assim, aquele barraca... Barraca top. Com banheiro ali, com banheiro... Com chuveiro quente, pertinho. É, dóce. Era mó perrengue, porque muito frio, chuva. Deus me livre. Um banheiro para todas. Eu nunca tive essa fase. Nunca tive. Nunca gostei. Ah, eu fui, mas foi muito interessante a experiência, assim, da comunidade mesmo, assim. E muitos artistas juntos ao mesmo tempo. Então, sei lá, tinha aula de yoga, tinha aula de teatro. Por quê? Tinham várias programações durante o dia, porque é um final de semana inteiro. Junto com as bandas. Inclusive, foi uma das primeiras lugares que Francisco e Olombre tocou. Não sei se você conhece essa banda. Não. Francisco e Olombre. Muito boa, que é... É... Triste e louco, mas... Ah, sim! Francisco e Olombre. Ah... E aí... E... Toquei no mesmo... No mesmo final de semana que eles lá em São Francisco do Sul, no... É... Festival Não Vai Ter Coca. E aí foi isso. Foi uma experiência muito boa. Foi aí que eu cantei minha primeira música. Que eu fiz. E foi isso. E aí... Segue... Você... Tem coisas que você acha que te inspiram em escrever? Ou você se... Escrever. Ó, o hidromélgico começou a bater. Ah! Ou... 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 Viu? Me perdi. Deixa eu beber mais um agora pra me lembrar. Beba. Mas assim... Tem coisas que você... Que te ajudam a se inspirar pra escrever? Ou você geralmente usa as suas vivências, assim? Geralmente são minhas vivências mesmo, assim. Eu tenho uma coisa meio... Por isso que eu sou muito fã de M, sabe? Porque a M... As composições dela são muito ela e muito sem filtro, sabe? Eu me sinto muito sem filtro quando eu componho, assim. Então, geralmente é de vivência. Mas eu já fiz músicas, assim, a partir de histórias alheias, sabe? Mas aí eu sinto aquela história mesmo, não é? Tipo... Ah, até posso fazer uma... Por encomenda, assim? Tipo, chegar... Posso, posso. Eu quero que você escreva sobre isso. Você pode? Posso. Sim, faço. Mas não é um prazer. E eu tenho certeza que essa música não vai ser tão forte quanto aquela que é... Que vem de uma vivência, assim. Nada supera uma música que vem de vivência. Entendi. E o que você gosta de fazer? Tirando quando você tá trabalhando. Você consegue parar um pouco, além de viajar, além de curtir a natureza. O que você gosta de fazer? Ai, eu gosto muito de fuder, de viver, de namorar. Eu gosto muito de ler. Gosto muito de poesia. Gosto muito de filosofia. Natureza. Você já fez muito amor ao ar livre? Eu acho meio brega falar que faz amor, mas... Fazer amor. Pra não ser censurado aqui, né? É bom, não ser censurado. Já é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo, eu adoro. Cara, eu sou a Parícia. Ah, então você curte o lance meio exibicionista, assim. Eu amo. Aquele perigo, ai, se nos pegarem. Tudo, 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 tudo. Mas não só isso. A própria natureza, assim, tipo, cachoeira. Cara, é muito bom. Tipo, é uma experiência bem diferente, assim. É bem legal. A rua também. A rua é totalmente diferente de cachoeira, porque a rua é bandidagem, né? A rua é bandidagem total, não é fazer amor. Né? Mas eu gosto. Na rua, na chuva, na cozinha. Exatamente. Exatamente. E, por um lado, você considera, assim, que foi bom você ter começado a sua vida sexual com mulher? Porque já que você disse que tem essa energia, toda essa coisa, tipo, você gosta da coisa. Você acha que se você tivesse começado cedo, assim, com um homem, talvez perigasse ser mãe antes da hora, essas coisas assim? Ou você sempre foi, se precaveu nesse sentido, assim, já era esclarecida? Não. Vou sair com o boy, né? Vamos nos proteger, que eu não quero ser mãe na hora errada. Não, não, não. Nunca quis ser mãe na hora errada. Eu sou louca pra ser mãe, inclusive. Eu quero muito. Independente de... Com quem for, eu quero ter. Se for sozinha, eu vou ter também. É... Mas agora não. Assim, é um dos meus sonhos ser mãe. É um dos meus sonhos. Eu quero ter mesmo. Mas eu acho que não influenciaria, assim, na minha orientação. Não influenciaria no meu querer ser mãe no momento que eu quero. Eu acho que é o meu direito, né? Assim, querer ser mãe no meu momento e... E é sobre isso. E se acontecesse também, eu acho que eu não teria. Sim. Não teria. Você tá falando naquela hora, né? Sobre... Que acha super ilegítimo as meninas que usam o only pra... Que isso, de fato, né? Concordo com você, protege de muitas coisas que, de repente, elas deveriam... Se sujeitar pra... A gente sabe, já vieram várias meninas aqui que gostam, né? De fazer programa e tudo mais. Ah, é? Sim. Oxe, já vieram aqui. Ah, então o papo aqui é tipo maneiríssimo. Não, é. Não tem menina aqui que faz... Quer dizer, todas as que vieram aqui falaram que fazem porque gostam mesmo. A gente sabe que existem realidades diferentes, né? Sim. Tem aquelas que não têm outra opção e acabam caindo... É muito interessante isso, né? É polêmico esse assunto porque... Eu acredito que tem gente que goste mesmo. Sim. E eu... Eu vim falando, cara, eu acho que se eu não fosse cantora, eu acho que eu seria uma baita de uma atriz pornô, cara. Porque, tipo... Sério, eu sempre gostei, assim. Eu sempre gostei. E eu sei que é uma coisa de... Tem pornô que é muito ruim, assim. Realmente é muito poluído. Mas, assim, tem pornô que é muito massa. Eu não sei se você conhece uma diretora que se chama Erika Lanz. Sim, oxe! Então, por exemplo... Referência nesse pornô aí mais. Ela é, então, total. É super artístico. Super artístico. Super feminista ao mesmo tempo. Ela prioriza as sensações, né? É super feminino, assim. Não vou dizer que é pra público mulher porque eu não acho que é pra público mulher. Eu acho que o homem precisa desenvolver também essa sensibilidade. Diferente daquele pornô que é aquela coisa que é não educativa, né? Que é irreal, assim. E não, tipo, assim, julgando, né? Às vezes a gente... Até a gente gosta de um momento mais violento, né? De uma coisa com uma pegada mais forte ou whatever. Mas, assim, existem as nuances, né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que... Eu acho interessante você ter recebido pessoas que gostam. Porque realmente é polêmico, sabe? Existe uma... Uma galera que não acha que é, né? Mas, assim... Voltando pro assunto do Only, eu acho super justo. Porque isso é uma coisa que protege muito a galera que vive disso, né? E que é uma coisa que é que nem, gente... Comer, mijar, cagar... Sexo faz parte da nossa vida. Então, né? Por que não? Sabe? Eu achei legal você ter essa visão porque... Como você convive bastante também com o público LGBTQIA+, a gente sabe que nesse meio tem bastante feministas, mas as feministas mais radicais, elas são contra, né? E aí, pelo que eu vi, você tem uma visão, assim, mais aberta com relação a isso. Segundo algumas feministas, as radicais, elas são totalmente contra qualquer exposição do corpo da mulher e tal. Aí já está tudo naquele discurso. Mas eu sou mais por essa visão aí sua. Não é sobre o corpo da mulher. É que eu gosto de transar, gente. Vai fazer o quê? Deixa eu mostrar se eu quiser, né? Não é nem sobre só aparecer e sobre a exposição e sobre o padrão, né? Do patriarcado sobre o corpo da mulher, sobre a beleza da mulher. Isso realmente existe, né? Essa coisa estética. Existe isso. Mas eu estou falando, na verdade, sobre uma coisa instintiva. É igual você comer. É igual você... Repito de novo, né? É igual você comer, ir ao banheiro, tomar banho. É uma coisa que faz parte da nossa vida. Então, por que não? Sabe? Por que não? A gente compra comida. A gente, né? Assim, sendo... Eu acho que faz parte da nossa natureza humana, assim. Então, é sobre isso. Agora, realmente, existem vídeos e conteúdos pornográficos que são completamente tóxicos. Existe de tudo, né? O ser humano é podre. Assim, então... Mas a Erika Lush é tudo. É, inclusive... Ela revolucionou. Uma das coisas que eu acho muito legais também nos filmes da Erika Lush é a diversidade de corpos, né? Você vê que não é um padrão. Você sempre vê... É real. Ela preza pela realidade. E ela coloca todos os tipos de relacionamento ali. Você vê... Sei lá, mulher mais velha com um cara mais novo, que também já se foge um pouco do padrão, porque a gente tá bem acostumado, né? A ver uma mulher mais jovem com um cara mais velho. Não, e nesses pornozão chanchada, assim, tipo... Geralmente, é aquela mulher com aquelas tetas gigantes, né? Mais velha, que é aquela MILF super taxada, tipo, super desproporcional, né? Uma coisa assim... E a Erika, não. Ela traz, tipo, a mulher real, né? A mulher que... Não que as mulheres que façam cirurgia plástica não sejam reais, Mas, realmente, no pornozão ali, ela... Existe um estereótipo, sabe? De... Das mulheres, assim... E com a Erika, não. Ela realmente preza pela realidade. E é o que eu mais me sinto tocada, assim. Eu quero realidade. Eu quero visceralidade. Eu quero... Sabe? Quem tá assistindo, quem gosta, né? No caso. Você já chegou a assinar o site dela pra construir? Já, total. Eu sou fã. Assumidíssima. Mas você sabe que... Esse negócio do... A única coisa que eu não concordo é quando as pessoas culpam o pornô pelo sexo que se faz hoje em dia. Ou... Dizem que, ah... Mas é o padrão que o pornô impôs com relação aos corpos. Porque se... Pra quem vive e acompanha ali o pornô, sabe que o pornô também passa por... Por exemplo, esse padrão que você falou das mulheres peito dona e tal. Isso aí é um bagulho mais americano. É, é verdade. Porém, se você for pro europeu, o europeu é o contrário. Ele prefere as mulheres bem naturais. Até nem com peito muito grande. Magrelas. É, magrelas. Então... É de cultura pra cultura. É, de cultura pra cultura. O brasileiro gosta de bunda. E agora, culpar o pornô pelo padrão no corpo da mulher, não concordo. Porque eu acho que a mídia em si já impõe esse padrão. É, é verdade. As novelas já impõe esse padrão. As revistas, no tempo das revistas que existia, boa forma, ainda existe, né? Mas não se vende mais como antigamente. Até a própria Playboy. Sim. Então, o padrão tá sendo imposto aí... Eu acho que tudo isso é uma hipocrisia, gente. É uma hipocrisia. É... É foda. Enfim. E outra coisa, não tem como não vai... O fato é, não vai acabar. O pornô não vai acabar. Então, o que se pode fazer pra deixar ele... Do jeito que você acha que, por exemplo, a mulherada, né? A mulherada, ela costuma curtir mais conto erótico mesmo. Justamente porque tem mais demanda... Sensibilidade. É que o pornô que a gente vê em maior quantidade realmente é esse ainda focando no público masculino. Mas eu sempre falo, acho que à medida que as mulheres começarem a mostrar mais que elas também gostam e o que elas gostariam de ver ali, eu vejo a indústria já se movimentando nesse sentido, né? Temos a Erika Lust, e acredito que cada vez mais teremos outros exemplos. Aqui no Brasil, a gente tem a Mai Medeiros, que é da X-Plastic, que ela também já fez filmes, assim, nessa outra pegada. Não conheço ela, quero conhecer. Já fiz alguns filmes pra Mai. A Mai é show. Mas... Então tá, a gente tá, tem esse movimento aí, né? É que pras meninas que vivem mesmo disso, às vezes acaba tendo que fazer um pornô mais mainstream pra estar dentro da... É, essa é a droga. Mas eu acho que é bem do que você falou. É a mulher ter mais voz e ter mais coragem de falar do que ela gosta, né? Assim, por isso. Então, gente, assistam Erika Lust. Mulheres, homens principalmente. É, é verdade. Isso que você falou é importante. Acho que os homens... Homens, vocês devem assistir porque, assim, vocês vão agradar muito mais as suas parceiras, ou suas peguetes, ou quem quer que seja. Suas mulheres, assim. Eu acho que realmente é uma coisa mais real, sabe? E, gente, sexo faz parte da nossa vida. E... É igual comer comida. É igual quando você sente fome, você sente vontade de fazer xixi, você sente vontade de dar. Ou de comer. É sobre isso. Entendeu? Adoro, gente. Ô, Fê, se aparecer... Lembrando a vocês que se quiserem fazer perguntas, deixar comentário, tá aí fixado no chat, tá? O link, mas... Vou repetir aqui, nv99.com.br barra prosa guiada. Mas, Fê, como eu não loguei... Ou eu loguei? Deixa eu ver se eu loguei lá. Tá, qualquer coisa você me manda aí, tá? Se a galera mandar as suas perguntinhas. Porque a gente trocou de plataforma agora. Ah, é? Vocês trocaram? Eu não sei se, de repente, quando você foi no... No Vênus já era essa plataforma nova. Mas eu tô meio perdida ainda nesse rolê, sabe? Não, era o YouTube. Não, é no YouTube, mas é a plataforma onde as pessoas mandam as mensagens, sabe? Era o YouTube. Era no YouTube, pelo menos. Era no chat. Superchat? Eu acho que era no chat, é. Ah, estão perguntando como que escreve Erika Lust, que não tá achando. É Erika com K e Lust de perder. Em inglês é L-U-S-T. Lust. Erika Lust. Muito bom, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é conteúdo de qualidade. Isso é realidade. Isso é... Isso é... Experiências. Dá um salve pra galera que tá aqui no chat. Ó, você tem um público feminino aqui, realmente, bem presente. Graças a Deus. Mas temos também a Almarada aqui. Um salve pro... Taylon, Adriano, Felipe, Laura, Vi, Ed, Vânia, beijo pra vocês aí, Bárbara. E se vocês quiserem mandar uma perguntinha lá, tá? Ou fazer um comentário. De preferência, mande no nv99.com.br barra prosa guiada. A galera tá elogiando cabelo, tá? Já de me adota, mas acho que ela tá meio novinha pra te adotar. Não queria dizer que... Pô, gente. Vocês que tem que me adotar, né? Falou sério. Eu tenho 23 ainda. Quando eu tiver 30. Quando eu tiver, sei lá, uns... 55, aí eu vou virar uma sugar mama. Ah, tá, meu bem. Aí, quem sabe, né? Eu posso adotar. Ah, eu fico pensando nisso também. Quem vou ser eu com os meus 50 e poucos? Se eu vou querer ser uma sugar mama? Não sei. Se eu vou pegar os novinhos e as novinhas. É que eu, ao contrário de você, eu geralmente eu fico com... Ou da minha idade, ou mais novo. Tanto homem quanto mulher. É mesmo? É, eu nunca fui, assim, de me atrair por pessoas mais velhas do que eu. Então... Mas acho que tá na hora de provar, né? Pra ver como é que é. Ah, é interessante. É interessante. É que, como eu te falei, da minha visão é mais do que... Eu quero experienciar coisas... Novas. Que eu não experienciei. Geralmente a galera da minha idade é um pouco mais nova. Tem vários amigos meus que são da minha idade, mais novos, até um pouco mais novos. Não tão... E eu converso com qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, assim. Muito. Mas que eu realmente me interesse pra, enfim, trocar, né? Ter uma parceria, construir uma família. Ah, eu tenho essa idealização, gente. Eu sou muito caretinha nesse sentido, assim. De construir uma família e tal. Aí, realmente, eu penso numa pessoa mais velha, que é um... É uma troca maior, eu acho, assim. Eu posso estar errada. Eu posso estar na minha vibe. É a minha realidade também. É a minha bolha, então... É o que me deixa feliz. É isso que mais importa. Mas, realmente, você, pra sua idade, é bem madura, assim. Fala... Você tem uma postura de mulher bem resolvida, assim, e tal, que é algo que não é muito comum de ver em mulheres da sua idade, assim. É. Eu sou bem resolvida. É porque eu tenho uma teoria, eu tenho um mantra muito filosófico, que se chama o mantra do foda-se. Adoro! Então, assim, eu sou muito foda-se. Tipo, eu acho que o foda-se me ajuda a ser bem resolvida. Porque, assim, cara, é isso. Não é... Eu tô, assim, agora amanhã eu posso estar outra coisa. Antes eu era, agora não sou mais. Então, é... É isso, Vivi, né? Aprendendo, a gente tem fases. E o melhor que a gente faz é aceitar. Porque não adianta bater pé, né? A gente até sofre, a gente tenta resolver. Mas, no fim, cara, tem que entregar pra Deus, ou seja lá o que for, sabe? Porque não tem o que fazer. E aí, aquela batucana que tava rolando lá? O que que era? O convidado? Ele tava batucando também? Além do violão, ele trouxe... Ô, louco! Ô, louco! Sim, sim. Cara, mas muito interessante isso de você receber. Então, o programa, ele é mais direcionado... Desculpa, tá? Eu não conhecia direito o programa. Peço desculpas por isso. Imagina! É, por isso eu até perguntei se era novo ali, vendo as fotinhos. Então, vocês recebem mulheres que, tipo... Entendi agora. Você sabe que eu sou atriz pornô, né? Não! Só... Não, para tudo! Não, 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 não! Não é possível! O quê? Não! É Amy White, meu irmão! Eu estou... Já ganhei cinco prêmios na indústria adulta aqui no Brasil. Tá, meu bem! Eu tava só ouvindo você falar aqui, tipo, só... Ela não sabe... Eu tô tentando sentir meu nome aí, mas acho que ela não sabe. Ai, querida, meu irmão! Inclusive, quando você falou que super seria trouxe pornô, eu só fiquei assim... Porra, podia ser, né? A gente fazia uma ceninha bem da hora! Gente, eu estou chocada! Que momento foi esse? Nossa, me desculpa! Imagina, você não falou nada de errado, fica tranquila! É que, assim, na verdade, eu falo que, assim... Eu não me declaro ex ainda, porque eu não parei totalmente. Eu parei de fazer filmes pra produtoras, justamente porque... Não vale mais a pena hoje em dia. Mas eu ainda produzo conteúdo adulto. Eu tenho OnlyFans... OnlyFans... Também... Só que daí o meu é mais explícito, né? Sim, sim, sim. Gente, eu tô... Eu não acredito nisso! Que foda! Inclusive, um dos prêmios que eu ganhei era de melhor orgia e esse filme só tinha mulheres. Era eu e mais quatro mulheres. Tudo do mesmo. Ai, gente, não! Não acredito, ela! Ah, cara, provavelmente eu já assisti! Provavelmente! Ai, ai... Que loucura! Eu quero! Obrigada! É a última saideira, eu juro por Deus! Deixa aí! Olha só! Vou deixar aqui a garrafa, né? Não, não pode porque já tá patrocinando, tá patrocinando. Ah, então pode. Ah, então pode. Aliás, já aviso o menino dos cortes que ele tá proibido de fazer um corte com essa parte que ela se faz com essa pessoa, tá? Tá, mas mulher, não. Agora eu quero saber. Porque eu já cansei de dar pano pra mãe. Agora eu que vou te entrevistar. Tá, vai lá, me entrevista. Ah, não, peraí. Pergunta tudo o que você quer saber. Desde quando? Eu comecei no final de 2015. Eu entrei, eu já entrei, não era mais a época áurea do, né? Do pornô aqui, né? Final de 2015. É, final de 2015. Só que eu era totalmente diferente, assim, eu era mais alternativa, de fato. Mas você tem tatuagem? Não, eu tenho só uma frase aqui nas costas. É, você é alternativa de energia, né? Porque... É, pode ser. Mas eu tinha, tipo, eu tinha raspado o cabelo aqui do lado, tinha um side cut, o cabelo aqui do outro, tipo, já tinha várias cores aqui. Aí, aí, eu usava piercing no septo, piercing aqui, assim. Tinha piercing na orelha também, no mamilo, que eu coloquei em um só. Eu ia pra colocar nos dois. Mas quando furou o primeiro, a dor foi tão grande... Surreal, né? Que eu quase desmaiei. Não, deixa só num, tá bom, né? Inclusive, né, várias cenas lesbo que eu fazia, Cansava de o cabelo das meninas enganchar no piercing e quase arrancar o piercing fora, então. Não, então, eu sei como é que é, porque eu tive um piercing aqui. Eu tenho ele até hoje. Era um... Como é que se chama? Surface. Ele é mais superficial, não é dermal, não. Dermal, ele é... É aquele pinguinho. Você tem? Ah, você tem. Ah, é bem discretinho. Então, esse foi, eu coloquei também, né? Também tem isso. Quando eu tinha 14 anos. Você é a pessoa que gosta de... Cara, eu... De se furar, né? Eu adorava... Não, eu adorava... Ai, eu era tão problemática, gente, mas isso daí também não é legal. Eu fazia desenho de Scar. Eu fazia desenho de Scar. Eu adorava. Pesado. Não, teve uma época que eu namorei um tatuador. Graças a Deus. E ele fazia suspensão, né? E eu era doida pra fazer suspensão. Pensava, ai, meu Deus, meu Deus. Coragem. Imagina. Fazer suspensão pelada. Deve ser irado. Mas, enfim, acabei não fazendo. Mas aí, eu tive esse piercing, voltando ao assunto. E eu tava, inclusive, namorando com a Gabi. Cara, ela me deu uma cotovelada que eu vi estrela. E aí, o bagulho inflamou durante dois meses. Porque ele já demora um ano pra cicatrizar, né? Assim, ele é bem difícil. Isso, e é um lugar muito sensível que você mexe. Não, a gente esquece. Não, esquece, total. E prende a roupa e tudo. Nossa, ufa. E aí, eu levei uma cotovelada, transando, inclusive. E aí, eu tive que tirar, cara. E tá até hoje essa cicatriz horrorosa aqui, que eu acho que eu vou ter que fazer um laser aí. Ou sei lá o que eu vou ter que fazer. Então, o piercing na perseguida, eu já tive, já pensei em colocar também. Mas eu sempre penso, putz, se vai que acontece o acidente, igual acontecia com ela. Não, não faz isso. Não quero que arranque lá, não. Ainda mais a gente. Igual todo o negócio. Não, mas assim, tem gente que tem, tem amigas minhas que tem. Eu acho lindo. Eu acho lindo também, mas... Medo. Eu penso na prática e eu tenho medo também. Não, não, não faria. Igual, nossa, cara que tem piercing lá no pau. Nunca vi. Eu teria medo. Não, eu também. Pessoalmente, não. Mas eu também teria medo. Eu nunca vi pessoalmente. Não quero que você enfie essa rola aí, não. Não quero que você pierce aí na ponta. Não quero. Como é que usa camisinha? Como é que não fura camisinha o bagulho desse? Sei lá, prefiro que... Jesus Cristo. Coragem, né? Colocar lá no... O que que é pior? Será isso ou micropênis? O que que será que é pior? Ai, desculpa, mas eu acho que é micropênis. Eu acho que... Desculpa se alguém tem algum portador de micropênis aqui. Ai, gente, mas é foda, né? Tadinhos. Não, mas pra gente, ó. Pra gente que gosta de homem e de mulher, se a gente vai ficar com homem, a gente quer ali, né? O babado, né? O diferente. Não, mas assim, eu acredito. Eu acredito que, tipo, se o cara tem micropênis, ele tem que ter outros superpoderes. Ah, é. Ele precisa desenvolver outros superpoderes. Porque aí, meu filho, aí também não dá pra te defender. Entendeu? Vai correr atrás dos teus corres. Faz exercícios diários com a língua. Deixar a língua bem rácil. Tem que entender de tudo esse daí. O que é um micropênis pra você? Qual o sentido? Gente, micropênis, eu já vi. O diagnosticado micropênis ou o que você considerou? O que eu considerei que é diagnosticado, mana. O que é a pontinha do mindinho? É, é um clitóris desenvolvido, então. É um clitóris. É um clitóris. Mas é uma anomalia, né, gente? Assim, é foda. Mas peraí, esse tamanho aí, tudo? Duro. Ai, gente, não vou rir. Ai, não vou expor essa pessoa, porque essa pessoa é muito fofa. Mas assim, cara, foi doido. Mas aí ele te contou antes? Não. Só descobriu na hora. Ups. E o pior, foi no pior lugar possível, porque foi dentro de um carro. Então não tinha posição. Tipo assim, não tinha posição, cara. E eu não amarelei, eu fui guerreira. Eu não quis deixar ele desconfortável. Tipo, sério, eu fiquei... Tipo, fingiu demência? Não. Eu fingi demência. Já peguei vários, assim. Mas eu quase não sabia o que fazer. Porque é uma coisa... Gente... Ai, não. É. Ai, dá pena, foda. Eu acho que o papai tem que avisar. Eu sei. Ah, não dá, não. Também é difícil avisar, porque aí você não vai. Não consegue ninguém. Ou vai, ou você... Tipo, caralho, mano, a sua sinceridade... Então vamos lá. Você manda bem aqui na língua. É, não sei. Não sei. É, é muito complicado. É muito complicado, mas eu... É mais complicado ainda pro cara, coitada. Não sei o que é. É, pra ele... Acho que eu fico com pena mesmo. Porque é foda, né? Não tem o que fazer. É, porque... Não tem o que fazer. Não tem. Não tem. Qualquer tentativa, já tentaram em muitas coisas, mas até hoje nenhuma que eu saiba que é. Não dá. E o mais doido é que ele namorava uma das meninas mais gatas da cidade. Assim, que inclusive eu sempre tive paixonite por ela. Inclusive eu meio que peguei ele por ela, assim, sabe? Ficou, será que eu vou ter alguma sensação? Eles já beijou ela. Vai que eu beijo ele por tabela. Não, eles... Armindo, eles namoraram por, sei lá, quatro anos, cinco anos. Vai ver que ela não gosta de sexo. Pode ser. Não sei, mas assim... Ou ela é lésbica e não quer se assumir. Eu não entendi nada. Mas assim, fui e é isso. E ele é um querido, assim. Mas eu realmente fiquei assim, caramba. É meio... É... É, não, não. A gente tá falando de uma anomalia, gente. É uma coisa que realmente... Os cortes que mais, né? Os dos que mais viralizam é eu falando o que é o tamanho do pênis. Pra você, qual que é o tamanho do pênis? Ideal pra mim? É, ideal. Ah, eu não gosto de... A partir de quanto? Eu não gosto de muito pirocudo, não. Assim, porque também não sou um túnel... Não sou um túnel rebolsas. Entendeu? É, eu acho que, tipo... Eu acho que o tamanho... Da largura, assim, da grossura... É mais importante, né? É mais importante. É mais importante. Porque também, se for um pau gigante... Pode falar. Ai, desculpa, gente. Claro que pode. O que mais a gente fala aqui é de pau fino. Pau fino? Né? Se for, tipo, um gigante fino... Não adianta de nada, gente. Só vai me machucar. Só vai, tipo... Parecer que eu tô tendo uma cólica horrível. Porque eu já tive isso também, assim. Eu já tive esse problema. Inclusive, ele passou do nada. Eu tive uma fase com isso que eu sentia muita dor quando eu tinha orgasmo. Nossa! E você chegou a investigar, assim, se era alguma... Tentei investigar. Fui na ginecologista, tudo. E não descobri. Simplesmente tinha. Não descobriu o que era. E, de repente, passou. Que bom, né? Porque, imagina... A melhor parte... Quer dizer... Não, tá. Tudo bem. Não se resume só a isso, mas... Não se resume. É o ápice, né? Não, mas é horrível porque... Quando você tem o orgasmo, é como se fosse uma... Uma contração horrível. E eu chorava. Eu chorava. Nossa, era dor nesse nível, assim. Eu demorava, sei lá, um minuto pra passar em posição fetal, assim, sabe? Tipo, horrível. E aí eu tinha medo de gozar. Aí tipo... Não, não. Para, para. Eu tinha medo de gozar. Ou então eu gozava fraquinho. Eu não deixava... Eu não me entregava a ponto de ter aquele... Nossa, péssimo. Ainda mais pra você que gosta da coisa, né? Era horrível. Era horrível. Eu não sei o que era aquilo. Mas passou, graças a Deus. Que bom que passou, pô. E aí? Gente, vocês estão me envermedando. Não, imagina. Vocês estão me envermedando. Ai, ai, sério. E os brinquedinhos? Você gosta de usar brinquedinhos, assim, sozinha? Quando tá acompanhada? Você é adepta dos brinquedinhos? Não vivo sem. Sempre quando eu viajo, eu levo. Eu trago, caso, comigo. E gosto também no meio. Ai, eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de me fantasiar. Eu gosto de... Ai, eu gosto de tudo. Não tem muita coisa que eu não goste. O lado B, você gosta também, gente? O que seria o lado B? O lado B... É o cú, meu anjo. É o cú, meu anjo. O lado B... Cara, por que não fala cú, então? Sim, eu gosto. Eu estou descobrindo isso mais agora. Com esse meu atual namorado. Tá sendo interessante. Mas é uma coisa que não dá pra ser muito também, né? Ah, não. Quer dizer, eu não vou dizer... Eu já conheci mulheres também que gostam mais de dar o cú do que a buceta. Sério? É. Mas pra mim, eu sou nessa vibe também. Tem que ser uma coisa mais de vez em quando, assim. Toda hora. Ai, tem que ser com jeitinho. Não sou adepta também. Tem que ser... É, tem dias que você sabe que não vai rolar mesmo, né? Porque... Ah, não dá. Você comeu, tipo, uma feijoada. Não, não. Não dá nesse lado. Você tá louca. Ai, não dá. Pavor. Tenho pavor. 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 Não. Ui, ui, ui. Se bem que é uma coisa super normal, né? Mas eu tenho pavor. Não, mas eu gosto. Ah, eu gosto de tudo. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que o corpo é pra ser explorado. Eu gosto de pé. Eu gosto de mão. Eu gosto de... O... O... Orelha. Eu ia falar olheira, né? Aquela gosta de olheira. Que isso? Nunca experimentei. Já pensou meu olho, maninguim no meu olho, assim. É. Sovaco. Sim. Você sabe que eu tenho o fetichexilismo que chamam. Eu amo sovaco de homem. Ah, de homem. Mais do que mulher, sim. Mais peludinho, assim? Você gosta de peludinho? Você gosta de depilha? Eu acho que eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro. Tem os ferormônios ali, né? Tem uma coisa dos ferormônios. Eu gosto muito do cheiro de sovaco de homem. Muito. Sim, olha. Específico. É, inclusive eu peço pro meu namorado. Ah, você acabou de malhar. Não toma banho. Não toma banho. Eu quero assim mesmo. Você sabia que... Agora, você falando disso, me vem uma memória. Quando eu tava grávida, eu comecei a ler, né? Sobre parto e tal. Eu queria muito ter um parto normal. Infelizmente, não consegui. Mas eu li todo, soube. Não, não tive dilatação suficiente. E... Ah, você sabe que os médicos tudo empurram pra... Ah, menina, mas eu já tava 13 horas em trabalho de parto, não aguentava, mas senti dor. Ah, você já não aguentava. Quando ela falou que... Ah, tá bom, me dá anestesia, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Sim, sim, sim. Aí, fala que uma das coisas pra estimular as contrações é cheirar o suco do homem, assim. Cheira, tipo, que é onde tem ferormônios mesmo. Sério? É. No parto? Antes, inclusive, você sempre... E durante o parto também. Porque isso libera lá um... Não esqueci o nome do hormônio lá. Mas que ajuda a dilatar. Caramba, que loucura. Muito louco, é. Essa coisa... Por isso, assim, você... Tem um sentido de você gostar desse cheiro. Porque, realmente, tem ali uma coisa dos ferormônios. Claro que tem, a gente é meio bicho, né? A gente é animal, gente. É, só que a gente condiciona a não gostar mais de sentir esse cheiro, sabe? Só que é sentir o cheiro do desodorante, do perfume, né? Sim, odeio. Odeio. Não gosto. Não gosto. Inclusive, ai, tem um... Ai, eu não vou lembrar o nome da marca. Eu acho que é da... Lovence. É uma marca de dildo. Você sabe, né? Sim, conheço. Obviamente, você conhece. Eu acho que é dessa marca, porque eu comprei em LA quando eu fui viajar pra lá. E aí, eu comprei junto um frasco, que era um perfume de feromônio. Feminino. E, cara, não dá outra. Sempre quando eu usava, tipo, a pessoa parava e virava, assim, na rua. Do cheiro. Mano, vamos importar, gente. Vamos trazer outra aqui pra lá. Mas outra coisa que funciona muito é... Nossa. Amiga. Eu super vou experimentar isso aí. Período fértil. Eu bem vou experimentar. Período fértil. Gata. Período fértil. Não tem erro. Também não dá pra ser quando você tá pra menstruar, né? Aí... Porra. Tô menstruada. Não, não dá, não dá. Tem que ser... Você tem que... Eu sou super... Vou usar de batom. O meu lip tint. Imagina. Nossa, que batom lindo. O meu lip tint gato aqui, ó. Com o pescoço vermelhaço aqui, ó. Gente, não dá. Não, não dá. Mas isso... Isso aí funciona muito. E... Ai, muitas dicas. Muitas coisas. Ai, nossa. Já de várias dicas, hein. Então, tamo gostando. Viu como a gente tem sempre algo novo a aprender nessa área aí? Com certeza. Isso não falha. Mas eu também sou a doida do calendário, né? Eu controlo. Eu controlo você exatamente... Não só por saber pelo calendário, mas porque eu sinto também já... Não sei. Você toma anticoncepcional? Ah, é que eu não menstruo. Eu sou adepta do tipo... Eu uso um anticoncepcional que não deixa eu menstruar. Há quanto tempo já? Há um ano. É que eu tô... Eu tenho implante de gestrinona. O quê? Implante de gestrinona. Ele é um hormônio anticoncepcional que ele é um pouco... Andrógeno. Então, ele... Eu não menstruo e ele... Facilita você ganhar massa muscular e... É tipo aquele chip da beleza? É. É o famoso chip da beleza. Ah, é esse mesmo? Ah, entendi. Porém, todavia, entretanto, acho que eu não vou mais repor ele porque eu considerei como endócrino agora e ela acha que é melhor... Tá tendo vários problemas com esse tipo. Não estou tendo... É, então, eu não estou tendo, mas ela falou que à medida que você vai renovando, de certa forma, vai aumentando cada vez mais a dose no seu organismo e aí que podem começar os problemas. Não, e os médicos hoje, assim, não são todos, obviamente, mas eles estão... Cara... É, porque é caro esse negócio. Eles imploram mesmo, né? É caríssimo. É caríssimo. E tinha uma pessoa que iria, tipo, botar e eu falei... Amor, eu tenho 23 anos. Tipo... Sabe? Mas, assim, tem menina que nem se liga e coloca com 20 anos. Tem amiga minha que tá usando isso com 20 anos. Eu falo, cara, você é louca. Você não precisa repor esses hormônios. Quando você tiver 50, você vai se fuder. Entendeu? Então, assim... Aí, assim, eu até gostei dos resultados e tal, mas eu... Não, claro, claro. Eu usei por um ano, entendeu? E realmente, ela ficou uma cavala. Minha amiga ficou uma cavala, mas, assim... Ai, gente... Acho que não vale a saúde, sabe? Mas o que você faz, na verdade, seria o ideal, que é... Deixar o seu ciclo rodar, né? Da forma natural. E aí, você percebe quando você tá ovulando, quando você... Meu, é outra coisa. Cara, pra manter o corpo, malha bem, come bem. Nem precisa ser tão regrado, assim. Mas, assim, só de malhar muito, ter um personal, já... Cara, você já fica gostoso, sabe? Já tá... É, mas é porque eu não... Eu não gosto de menstruar mesmo. Eu não gosto. Ninguém gosta, amiga. Ninguém gosta. Mas eu não tenho essa vibe, assim, do tipo... Você gosta? Não. A menstruação... Quando você acha que deu merda... Ah, não. Tá, não. Tudo bem. Não, isso sim, sim. Pra você... Ninguém gosta. Não, é uma coisa desconfortável, realmente. Mas faz parte da natureza da mulher. Isso é uma coisa que nós, mulheres, a gente tem que aprender também a ver a beleza disso. Porque tem muita beleza nisso, assim. E eu tomei anticoncepcional dos meus 15 até os meus 19 anos. Então, foi no meu desenvolvimento, né? Como mulher. Eu não sabia o que era ser mulher, gente. Quando eu parei de tomar anticoncepcional... Primeiro que ele acabou com a minha libido. Ah, isso... Acabou. Mas é por isso que eu mudei pro gestão. E eu já era ativa, hein? Com o anticoncep... Quando eu parei de tomar anticoncepcional... Eu virei um animal. É sério. Tipo... E... Ai, depois eu fui, né? Controlando isso e tal. Mas... De outras formas. Mas... Não só isso, assim. Você começa a perceber o seu corpo. Por exemplo, hoje... Mesmo sem... Eu sou super regrada. Mas sem... Eu não tomo anticoncepcional. Nunca mais tomei, assim. Porque eu vi aqui... Cara, surreal. O que... Você sente o seu corpo. Você sabe o que é ser mulher. Você sente... E, cara, a mulher é um ser muito sensível. Tem uma coisa espiritual com a mulher. Tem uma coisa que acontece com os ciclos, assim, sabe? Porque, assim, a menstruação nada mais é do que um ciclo de vida-morte, sabe? É o seu útero se renovando. Então, os seus sentidos... Eles... Você tem vários insights quando você tá na TPM, sabe? Quando você tá no período fértil. Quando você se percebe... Então, hoje, mesmo sem calendário... Eu sei quando eu tô no período fértil. Eu... Sabe? Então, é muito maneiro você se conhecer, sabe? É... É bem legal. É bem... Eu aconselho super, assim, não tomar anticoncepcional e... Mas aí você usa, tipo, tabelinha? Tabelinha. É que tem aplicativo, né? Hoje em dia. Eu uso o Flow. É que como você é bem regrada, né? Eu sou regrada. Sou regrada. Eu uso o Flow também. Muito bom esse aplicativo. Eu sou regrada. Tinha. Hoje você pode estar sentindo meio... Exatamente, é. E aí você já sabe, né? Conforme você vai conhecendo o seu ciclo, ele não muda muito, assim. E é muito bom. Nossa, eu descobri o que que é ser mulher depois que eu parei de tomar anticoncepcional. É... As sensações são outras. Você também? Você também não... Os seus insights... É. Os seus insights são outros. A sua percepção do mundo é outra. É uma coisa muito louca. Ser mulher... Cara, não, sério. Ser mulher é um dom, cara. É uma parada... A gente... A gente dá vida ao mundo, entendeu? Tipo, não... Isso não é pra qualquer um, não, cara. Não é qualquer merda isso, entendeu? A gente tem uma parada especial, sabe? E é isso. E o anticoncepcional, infelizmente, deixa a gente insensível a tudo. Assim, a todas as percepções do que é ser mulher. Vamos ver se eu animo aí. Porque eu até estava pensando em outras... Dio eu não quero, porque... Dio eu não tenho coragem de colocar. Não tenho coragem. Também não. Até porque tem casos que a gente engravida... Eu acho que o jeito é tabelar mesmo. É não transar. Não, não. Não transar, não. Mas é tabelar. É tabelar mesmo. E, cara... Bota fora, entendeu? Na hora que o cara for lá. Então, o cara também tem que ter uma certa experiência, né? Pelo amor de Deus, pô. É que você tá acostumada a sair com homens mais velhos. Ah. Experiências, né? Agora sai com... Ah, então é. Pode ser. Pode ser. Entendi. Não, mas sabe que tem antes de sair a... Sai, né? Tem, tem, tem. Tem, tem. Mas aí, quando você não tá num período fértil... É, você pode... Não tem nenhum, tá tranquilo. É. Mas aí, eu não... Porque aí o seu pH... O pH da sua vagina mata. No período fértil, não. Ao contrário. Ele, ele... Ele chupa, entendeu? Bem, também criança. Exatamente. Exatamente. Bem, neném. Bem, neném, bem, neném. É isso. Mas pode acontecer também, assim como tem gente que toma anticoncepcional engravida. Assim como tem gente que tem DIU engravida. Isso é uma coisa que, gente... É. Sabe? Aí, você engravidou, você tava tomando, né? Não, na verdade, eu tomava anticoncepcional, o tradicional, e me andava sempre uma cartela na outra pra não menstruar. E aí, eu entrei nessas... Não, mãe, eu vou parar com essa porcaria aí. Todo mundo tá falando que faz mal e tal. E aí, eu parei por duas semanas, eu acho. Não deu nem tempo de sair do seu corpo. Não, e eu já me arrependi. Eu, não, vou voltar a tomar essa porra aí. Não me lembrava que foi uns dez dias. Dez dias, mais ou menos. Ah, não quero, não. Vou voltar a tomar. E aí, nesse intervalo, eu tive um remember com o meu ex. E foi uma vez só. Sem camisinha. Você engravidou? Engravidei. E quis ter? Tanto é que eu voltei a tomar anticoncepcional e... Óbvio, quis ter, né? Achei que eu estava com uma gastrite quando começou os sintomas. Eu não tive vontade de vomitar meus sintomas quando eu tava grávida. E, tipo, uma queimação no estômago, assim, fodida. Eu, mas que que é isso? E eu tava me alimentando mal, de fato. Eu pensei, pô, que merda. Tô com uma gastrite, né? Tô comendo mal pra caramba. Quase que eu vou fazer um exame de endoscopia. Até que um dia eu senti um enjoacheiro. Eu, isso aí tá estranho. Por que eu senti um enjoacheiro? Eu vou na farmácia pra comprar um teste. Aí, comprei o teste. Deu positivo. Não pode ser. Tá errado. Fui lá, comprei outro. De outro tipo, diferente. Positivo de novo. E eu, mano, é sério, tô grávida. E aí, eu ria, assim. Mas eu acho que eu ria de nervoso, né? Porque, assim, eu não acreditava na possibilidade. Como eu tomava anticoncepcional há muitos anos, e eu já tinha 37 anos, e, pô, tanta mulher que fala, assim, que é um... rala pra tentar engravidar, tá casada, não sei quantos anos, fica tentando ter filho, não consegue. E eu, é sério mesmo? Mas aí, eu pensei, porque eu sempre jogava com o universo, né? Eu falava, assim, que eu não sabia se eu queria ser mãe, e que eu tinha até os 40 pra decidir. E aí, eu pensei, pô, se aconteceu, assim, eu achando que a possibilidade era tão pequena, acho que era pra ser mesmo. E aí, eu resolvi ter. Minha filhinha aí hoje, linda, com as quatro filhinhas. Ah, que fofa. Que fofa. Que bom, que bom, então. Foi uma história bonita. Sim. Mas, assim, enquanto eu tomei o anticoncepcional certinho, isso nunca aconteceu. Eu nunca passei por uma gravidez indesejada. Não, mas, assim, o anticoncepcional, fora esse negócio de gravidez, se você tentar, né, tirar esse chip da beleza aí, ele demora pra sair do seu corpo, você sabe, né? Sim, tanto é que já, teoricamente, ele já venceu. De três a seis meses pra sair. Então, a partir disso, tanto que quando eu parei de tomar anticoncepcional, com 19, 20, eu tive vários processos, assim, tive crise de espinha, foi muito difícil. É difícil assegurar essa parte, né? É difícil segurar essa parte, mas eu segurei isso porque eu fui tendo outro... Eu fui vendo a importância de que é sentir seu corpo, meu corpo, né? Mas, assim, passei por isso, mas foi muito difícil. Porque o processo de tirar o anticoncepcional do seu corpo, eu já... Imagina, eu tomava desde os 15. Foi logo quando eu comecei a menstruar. Então, assim, eu não sabia o que era sentir um ciclo menstrual. Muito louco. Enfim, tente. Se não der certo, volta. É, é por isso, é um desses motivos... Se o problema é ficar gostosa... Não, não é. Esse não foi o principal motivo pelo qual eu coloquei. Tem os eletrodos hoje em dia, você sabe, né? Que você coloca os eletrodos tudo no corpo que te dá choque, você malha uma vez por semana e ele equivale a três vezes na academia. Malhar não é o problema. Eu tô indo malhar... Eu coloquei gestironona por quê? Porque ele... O efeito que tem o anticoncepcional normal, que é cortar a sua libido, porque ele capta toda a testosterona... A mulher já tem naturalmente menos testosterona, né? Então, o anticoncepcional tradicional, ele capta toda essa testosterona que tá no seu organismo e é isso que te deixa, tipo, sem libido. E aí, o meu médico falou, não, a gestironona não tem esse problema, porque ele deixa a sua testosterona natural livre. Não, ele pode até aumentar a sua testosterona. Inclusive até aumentar, e eu não achava isso ruim, pô, isso aí eu acho bom. Não foi pela beleza, tipo assim, o efeito chip da beleza, pra mim, esses efeitos seriam um bônus. Foi realmente que eu tava procurando um método anticoncepcional que não fosse, tipo, o DIU eu descartei, porque a gente sabe, o DIU de cobre, que seria o ideal, é o que mais dá cólica, é o que geralmente aumenta a menstruação mais ainda, então não é isso. Não tem coragem, não. Aí eu pensei, pra que que eu vou colocar um DIU hormonal, se, tipo, hormônio por hormônio, aí, dentre as opções de método anticoncepcional, eu achei que a gestironona seria o melhor. Entendi. De todas as opções que me foram dadas ali. Porém, é que agora, de fato, assim, já tive a minha experiência, já sou mãe, não quero mesmo ter mais um, entendeu? E agora eu fico pensando, o que que eu faço? Porque, tá, belinha... Tá, tudo bem, eu não tô num relacionamento agora, né? Então... Ah, e se escapar... Mas a gente... Não, menina, é que a gente fica... Depois que você tem um filho e você decidiu que, não, tá bom, tive um e tá bom, não quero mais mesmo, você entra... Porque o pai não criou com você. Não, ele é maravilhoso, ele é um pai maravilhoso, inclusive, agora ela está com o pai, tipo, assim, a gente tem um combinado super, assim, nós não estamos juntos, porém, ele não mentiu pra mim, quando a gente tava junto ainda, ele falava que o sonho da vida dele era ser pai, e na prática ele mostrou que era verdade, ele é um pai super presente e tal. Isso é o mais importante. Mas é pelo fato que, tipo, pra mim, tá legal ter tido uma só. Só que aí, quando você decide que, de fato, você não quer mais, eu não sei se acontece com todas, mas eu já conversei com várias mulheres, isso é bem frequente, a gente entra numa neura, que quando eu tive... Eu tive covid em janeiro, que foi essa nova variante aí, a nova variante da época, né? Agora já deve ter outras. E o sintoma... Depois que eu descobri que um dos sintomas, os sintomas eram mais gastrointestinais. E aí eu tive uma queimação no estômago muito semelhante. Tô grávida! Tô grávida do Espírito Santo! É! Era praticamente isso, porque eu fiquei pensando assim, não, mas eu não fiz. Ah, não, mas eu vou fazer esse teste igual. Eu fui e comprei um teste de farmácia pra fazer igual. E, né, deu negativo. Mas você entra numa pira assim, não quero, não quero mesmo. Então, e eu não quero ter que... Apesar da gente saber que é contra a lei, a gente sabe que dá-se um jeito, né, de abortar quando se quer. Mas eu não quero ter que chegar a esse ponto, entendeu? Sim, sim, claro. Não, mas também assim, se você tá na tabelinha e uma vez na vida, outra na morte acontece, é se você vai lá e toma uma pílula do dia seguinte. É. É horrorosa. É horrorosa. Que fode também. Equivale a um ano de anticoncepcional. Um ano não. Seis meses de anticoncepcional. Mas se acontecer, infelizmente, esse é o método que você tem. É melhor do que você tomar um anticoncepcional a vida inteira e ficar insensível a tudo, assim. É. O ideal mesmo é você ter na tabelinha lá e de vez em quando deixar quando pode, né, quando a tabelinha tá ali. E se tiver, se acontecer fora da tabelinha, aí realmente tem que tomar uma pílula. A gente ser mulher é difícil, né? É bom, mas é difícil. É, mas também você confiar em... Porque eu tive sorte. É meio foda falar que eu tive sorte porque, de fato, deveria ser o padrão, né? Por exemplo, o meu relacionamento que a gente, mesmo separados, a gente somos pais, de fato, né? Mas a gente sabe que a maioria não é assim. Que a mulher é que acaba sumindo a bucha, né? Total. Então, essa é a parte foda da coisa. Os homens continuam abortando à vontade, né? Agora, as mulheres nem sempre têm essa alternativa aí. Exatamente. Recebemos mensagem aqui. Vamos ver. Aí, Brunão Souza, sempre presente. Valeu! Salve, salve, meninas! Tudo Mara? Vocês já tiveram um pedido de casamento negado? Eu já. E foi com a Jade. A Vani tá com um print. Já dissei demais, cara. Parabéns por tudo que conquistou. O que você tá ouvindo hoje em dia? E qual o seu background musical? Pais, amigos, de onde veio o seu gosto musical? Beijão pra todos aí. Valeu, Brunão! Você tem prints? Cadê o print? Você mandou aqui? Tá na tela! Gente! Ele mandou na DM! Não, pra você não vai ficar agora! Gente, 2016... Você é psicopata? 2016, Vanessa! Pelo amor de Deus, supere isso! Não, mas, gente, 2016 eu tinha 17 anos. Me desculpe, mas, assim, eu não ia... Ô, Brunão! Quem explica melhor essa história aí? Não dá, não dá, não dá. Não dá. Mas, enfim, Brunão, respondendo a sua pergunta, é só você voltar quando o vídeo sair pras minhas referências, que eu já falei várias aqui de referências musicais. E o que eu tenho escutado atualmente... Tenho escutado brasileiro atual, muita Duda Beat, muita Marina Sena. O que mais internacional? Que eu amo muito, né? Al-G. Eu amo Al-J. Eu amo... Ai, deixa eu ver... Ai, tem muita coisa. Sempre que eu não vou falar, eu esqueço de tudo. É sempre assim. Bom, mas já foram três, tá ótimo. Ah, temos uma mensagem aqui da Nanzali. Jade! Já te falaram que você se parece com a Jennifer Lawrence? Haha, você é linda, mulher. Concordo, linda mesmo. Obrigada. Cara, não. Com esse filme aí, Não Olhe Pra Cima... Nossa, agora realmente... Era semanal. Era semanal. Não, era diário. Todos os dias as pessoas me mandavam a Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence. É a Jade Baralda, é a Jade Baralda, inclusive as pessoas acreditavam mesmo que era eu. Tinha amigos meus que me mandavam assim, Jade, você tá fazendo filme agora? Nossa! Falei, não, cara! Cozinha Jade em Hollywood. Hollywood, é louca. Olha, né? É uma ruiva, né? Nossa, é mesmo, olha ali. Cara... E eu já tive essa cor de cabelo também. É, dá pra enganar. É, dá pra enganar. Eu acho que ela me estudou pra fazer essa personagem. Eu acho que sim. Eu acho que o... O styling dela super me conhece, porque realmente é muito parecido mesmo com o meu estilo. Gente, você gostou dessa comparação? Gostei! Eu achei uma gostosa, maravilhosa. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Que que é isso? Ah, e tem um filme dela que é... Que é... Ai, como é que é o nome do filme? É que ela se torna uma espiã da... da guerra. Só que tinha um nome específico pra essas mulheres que elas ficavam com os caras, né? Os mais importantes da guerra. Tipo, era tipo uma prostituição. Não uma prostituição, mas assim. Elas eram espiãs e conquistavam, viravam mulheres dos caras pra dar informação pro governo. É, né? Esse! Cara, que é muito maravilhoso esse filme. Ah, eu amo essas coisas, né? De tipo, essa vibe escorpiana, assim, de você conseguir as coisas através do... Ah, eu sou muito assim. Você chega? É esse aí, esse aí, esse aí. Uau! Caralho! É esse aí, esse aí. Rapaz? Esse filme é muito bom. E essa blusa que ela tá? O nome é Red Sparrow. Era como as mulheres eram chamadas mesmo. Sparrow. Ah! Essas mulheres que eram enviadas pelo governo pra atrair, né? Tipo, casar com os caras e mandar informação pro governo. Cara, a mulher, quando quer, é um ser muito ardiloso, né? É, muito. Eu gosto desse poder. E aí tinha todo um treinamento pras mulheres fazerem isso. De como seduzir, de como... Nossa, é muito... Esse filme é muito demais. Eu vou assistir hoje, né? Tem. Olha, inspiração aí já pra gente... Inspiração total. Com a sua mãe. É maravilhoso. E você tem abertura com a sua mãe, assim, tipo, pra que nem a Fernanda ver um filme... Desse assim, mas... Assim, você tem abertura com a sua mãe pra falar sobre esses assuntos mais quentes? Sobretudo. Eu falo com a minha mãe sobretudo. Minha mãe é... Minha mãe é irmã. Irmã. É minha irmã. É. Falo. Não tem problema nenhum, assim, falar com ela. Inclusive, eu assistia muito... Não filme de... Não pornografia. É, ela já é demais, né? Também. É isso. Mas quando eu era pequena... Olha aqui esse porozão da hora. Vem aqui, vem comigo. Não, isso nunca existiu. Isso aí não dá. Não, não dá. Não, não, não. Será que existe uma relação assim? Mas quando eu era pequena, eu assistia muito... Eu sempre amei filmes de terror. Eu sou muito fã de filmes de terror. Ah, é? Então, eu assistia muito com a minha mãe. E minha mãe assistia muito com a avó dela, que era a minha... É, já faleceu. Minha bisa. Que gostava muito de filmes de terror também. Minha bisa. Então, eu meio que herdei isso, assim. E aí, a gente assistia muito filmes de terror junto. E geralmente, filmes de terror tem aquelas cenas esquisitas. Daí, que a pessoa tá, tipo, sei lá, transando no banheiro, aquela coisa clássica. Tem que morrer em transição. É, no banheiro, no quarto. Aí, chega o cara e... Sempre tem, mas nunca foi um problema, assim. Minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa muito pra frente, assim, muito... Muito maravilhosa. Minha mãe é tudo pra mim. Você chegou a falar de signo em algum momento aqui? Eu me lembro que as meninas do chat ali também falaram, perguntaram. Você chegou a falar o seu signo em seu ascendente? Talei, eu sou libriana, com ascendente em gêmeos. Ah, isso aí. Foi no começo que você falou assim, ah, tá, lembrei. Mas tem escorpião nesse final. Pois é, você falou aí de um escorpião. Eu tenho Lilith em escorpião. Eu também. Lilith em escorpião. Ai, sua suja. Você é muito suja. Eu sou mais que você. Você não é? Eu sou mais que você. Mas é, Lilith em escorpião é babado. E eu tenho a Lua em Capricórnio. Eu adoro astrologia. Inclusive, minha Bisa, herdei da minha Bisa também, que era, tipo, super astróloga, assim. E é isso. Eu sou capricorniana. Ascendente em touro. Em touro? Ou em aquário. É, deve ter. Eu preciso olhar lá no meu mapa astral. Com certeza. Com certeza. Ela tem. Mas eu fico... Eu não sei se é uma coisa da... Da idade também. Mas, tipo assim, eu estou numa fase que eu fico muito de boas, bastante tempo sem sexo. Apesar de gostar. Como eu já vivi muita coisa na minha vida. Inclusive, nos filmes eu fiz muitas coisas que eu tinha curiosidade de fazer. Mas, às vezes... Por receio, assim... Eu não fui... Não consegui ser tão liberta quanto você. Assim, que desde cedo você já teve essa oportunidade de tacar o foda-se. Eu demorei um pouco para conseguir tacar o foda-se na minha vida. Então, eu acho que por muito tempo eu ainda me preocupava com o que as pessoas poderiam falar. Então, só quando eu entrei nessa área de fazer filmes, que eu pensei assim... Pô, tá aqui um lugar onde, de fato, eu posso fazer tudo que eu tenho vontade. Tadinho, vai ser bem-vindo isso. Então, só nos filmes que eu experimentei, muitas coisas que, às vezes, na vida real, eu tinha meio que receio de experimentar. Por medo de julgamentos. E... Aí, às vezes, eu fico pensando... Não sei se é coisa da idade, ou se... Por todas as experiências que eu vivi. Hoje em dia, eu fico de boas, assim, bastante tempo sem fazer sexo. É que o mais importante também... Mas, claro que eu bato as minhas ciriricas, né? Que eu não sou boa nem nada, né? Claro, mas é que... Gozar a gente precisa. Eu acho que não é uma coisa, assim, que, tipo... Meu Deus do céu, eu preciso... Você pensa muito mais, entendeu? Ah, mas se você ficar sem bater ciririca, um mês... Ah, não, aí não... Ah, não, aí não... Ah, testa isso, amiga. Aí, de fato, você... Não, aí, né? Não, aí é diferente. Mas eu entendo, assim, eu também... Eu já fui muito, assim, muito ativa. E hoje eu prezo mais pela qualidade, sabe? Tipo, se não for de qualidade, aí se for com aquela coisa, sabe? Só pra, né? É, eu prefiro bater a ciririca e ficar de boa. Tem tantos brinquedinhos bons hoje em dia, revolucionários aí. Eu sempre falo... Revolucionários. O dia que inventariam que lava a louça, que abre lata... Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Tô curiosa. Você já comeu cu de homem? Já. Menina, eu já comeu cu de homem com um taco de beisebol. Eu amo essa história. Eu amo essa história. A Fernanda já conhece o famoso culargo. Conhece de eu falar nela, não. Não, eu conheço o cu, né? O culargo. Com um taco de beisebol. Taco de beisebol. Mas eu já comi também com sem paralho. Mas é que esse foi muito marcante. Eu gosto de contar pra as pessoas que nem eu acreditei. É sério mesmo? Um taco de beisebol? Sim. E detalhe, ele não usava lubrificante. Ele usava creme rince pra lubrificar. Creme rince. Menina, o homem, quando dá pra dar o cu, ele dá um banho na gente. Eu não sei se é alguma coisa da anatomia ali, parece que o cu do homem chega... Não, mas o limite de expansão parece que é maior, sabe? Eu acho que o homem, ele tem o limite de expansão, vai. E o quebra-nozes? Como assim quebra-nozes? Quebra-nozes é uma produtora que faz filmes onde a gente chuta o saco dos caras. Chuta, dá joelhaço, dá soco. E os caras têm fetiche nisso. Eles realmente gostam e sentem prazer em levar joelhaço, soco e tanto. Tá, mas eles conseguem ficar de pau duro enquanto fazem isso? Ficam. Chegam a gozar. Muito louco. Provavelmente são inférteis. Devem ficar, sei lá. Gente, a gente tá acabando pra... Eu tô assim, eu vou demorar um tempo pra absorver tudo que eu aprendi nesse podcast. Porque realmente foi surpreendente. Eu não sabia. Cara, eu cheguei num lugar cheio de frufru, rosa e tal. Tudo bem, tem um diabinho ali. Mas eu pensei, ah, cara, vai ser um papo meio... Né, girls. É tudo enganação, é pra atrair as pessoas pra cá. Cara, é tudo enganação. Eu fui enganada. Mas você arrepende, não? Não, não me arrependo. Não, não me arrependo, não. Eu tô certo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ai, Jade, eu amei a nossa prosa. Eu amei também. Você é muito divertida, adorei. O fato de você ser super... Tem mais uma pergunta? Ainda bem que você mandou agora, porque eu já ia encerrar. Olha, agora vem a cabelada. Porque a gente tá aqui, o quê? É quatro horas? Daqui a pouco vai fazer um dia e a gente tá aqui falando. Mande, mande. Foram duas horas? Ah, então tá. Vani mandou aqui mensagem pra gente, armando esse episódio. Já que estamos no assunto quente, conta pra gente dois fetiches sexuais. Um bem maluco que você já realizou e amou, e outro que você sonha em realizar. Então, eu sonho... Adorei a fotinho, Vani, aqui do perfil. O meu sonho... Ai, não é um sonho, eu tenho curiosidade em comer homem. Ah, por isso que você me perguntou, né, sua safadinha? Olha eu! Vou pegar as dicas com você no backstage. Tá, te dou umas dicas aí. É, como, como, né, e tal. É... Ai, de resto, eu acho que eu já... Não, não vou dizer que eu realizei tudo, porque realmente não realizei tudo. Mas, o que que mais? Deixa eu ver... De fetiche? Ah, eu tinha fetiche de... De fazer uma... Pode-se dizer orgia? Não sei, orgia. Com só mulheres. Ah, é delicioso. E eu realizei isso. Isso foi uma coisa que eu realizei, graças a Deus. Obrigada a Deus, por essa oportunidade. Essa experiência maravilhosa. É... E foi isso. Foi uma das... Bom, já falei, né? Não preciso mais ficar falando, né? Pronto, próxima pergunta. A próxima pergunta eu vou fazer, então. Você faria um gangbang? Não tenho muita sapira. Não tenho. Você acha mais interessante o mordia só com mulheres do que, tipo, muito homem no rolê ali? É, acho. Acho. Mas, assim, dois homens, acho massa. Três, no máximo. Máximo. Já tá bem bom, hein? Já tá ótimo. Já tá ótimo. Já preenche todos os lugares. É isso que importa. Agora, o resto não tem o que fazer. O que que eu vou fazer? Nada. Assim. E o Mimbi, você já ficou? Já. Já fiquei com o Mimbi, mas não com outro homem. Ah, isso é uma coisa que eu nunca fiz. Isso eu também... Essa é uma coisa que eu tenho vontade de fazer ainda também, que eu não fiz. Ficar com dois homens, mas um deles sendo bi. Eu já fiz o cara ficar com o meu namorado. O meu ex, no caso. Eu já fiz o meu namorado, mas... Tipo, a força, assim. Ele nem gostou, sabe? Ele não gostou. Ele não foi a força, porque, tipo, eu falei, ah, será que rola? Ele tá, mas ele não curtiu, porque ele não gosta, né? Pelo menos ele experimentou, né? Ele experimentou. E já foi legal, assim. Mas, realmente, ficar com um cara bi e outro cara... Nunca fiquei. Ó, já tô plantando novos fetiches na cabecinha dela. Nunca fiz. Bom. Você sabe que eu tinha... Essa... Ter entrado nesse ramo adulto aí me tirou vários preconceitos. Eu tinha um preconceito, assim, com o Mimbi. Porque eu pensava assim, ah, não. O que é? Se você pensar, se você conversar com mulheres héteros, elas têm muito esse preconceito de achar que... Ah, não, mas se o cara gosta de outro cara também, tipo... Ah, será que... Né? Tem uma coisa, assim, que eu não sei bem explicar. Uma certa insegurança de saber que você tá ficando com um cara que gosta também de caras. Você disse ficar ou namorar? Namorar. Ah, namorar. E ficar também, né? É diferente. Namorar é diferente. É namorar é diferente. E você ter uma noite de safadeza. Porque o cara tá ficando com você, tanto faça ele é bi, o que ele é. Ele tá com você naquele momento, né? Agora, namorar, realmente... Nunca pensei nisso, em namorar um... Na verdade, eu já namorei um cara bi. Mas... Eu era muito nova. E... Provavelmente ele ficava com outros caras também naquela época. Mas, assim, não me importava. Não me importava. Mas agora, realmente, tem essa experiência, assim, de dois caras. Bis. Mas o bi, de um modo geral, e mulheres também sofrem esse preconceito, né? Sim. Talvez menos porque ainda existe um fetiche masculino de ver mulher com mulher. Existe. Mas tem muito que quem é só hétero pensa assim... Ah, é bi, mas... Ah, deve gostar mais de um do que de outro. Ou se tá namorando com um homem, deve sentir falta da mulher. Então, rolam várias inseguranças nesse sentido, quando a pessoa declara que é bi. Sim. Então, aí, eu senti, pô, mas eu tinha esse preconceito e agora eu sou bi, então, tipo, assim... Não é que agora eu sou bi, é que agora... Se bem que... É que volta aquele pensamento, tipo, assim, é... O amor, quando você tá com uma pessoa que você se dá bem, que você tem uma rotina gostosa, que te respeita, que você cuida, você cuida dela, nananana... A gente tem a fase da paixão, tem a fase do super tesão, depois de muito tempo de relacionamento, dá uma caída, depois volta, são fases... É... São coisas diferentes, assim... Realmente, se você é bi e tá por muito tempo com um gênero, provavelmente você, depois de certo tempo, você vai sentir falta do outro. E não quer dizer que você deixe de amar a pessoa que você tá, ou deixe de ter tesão na pessoa que você tá, também. Eu acho que é só uma questão de... É... De gostar mesmo, assim, sabe? Não é... É, mas eu acho que entra... Que as pessoas têm... Acham que a probabilidade de ser traída é maior. Gente, quem trai, trai até no cafezinho. Também acho, também acho. Que, tipo, essa fase da paixão vai passar pra todo mundo, sendo a pessoa hétero, sendo o bi, então... Claro! É nessas horas que você vai... É, e sobre traição, gente, você trai a qualquer... Depois do almoço... Cara, em qualquer momento, quem trai, trai. Não existe isso, assim... Independente do gênero. Ah, é mais probabilidade. Não existe, gente. É isso. Então, acho que agora podemos encerrar, né? Falamos sobre muitas coisas aqui. Meu Deus do céu, a gente foi de Caetano Veloso até o... Não é? Até o Urquia. O micropênis. Ai, gente. Amei, amei. Ai, ai. Só ficou faltando o Toca pra mim, mas aí a gente faz um... Na próxima eu toco pra você. É. Então tá, vou ficar esperando você tocar pra mim. Tá bom. Obrigada, Jade. Tem algum recado que você quer deixar pra galera aí? Vamos deixar o seu Instagram aqui na descrição, mas tem shows pra anunciar aí? Tem alguma coisa que você quer falar pra galera? Tenho. Então, gente, primeiro de tudo, pra quem não me conhecia, sou Jade Baraldo, cantora, compositora. Tô com uma música agora em Pantanal, que é uma música tema da novela. Desapaixonar. E vou ter um show no Rio de Janeiro que vai ser uma nova abertura de show, vai ser um novo formato de show, um show completamente novo, de uma nova era. Eu vou realizar muitos sonhos nesse show, que vai ter lira, vai ter polidense, vai ter bolha de sabão nesse show, vai ter apresentação de bailarinos, assim, de... vão ter performances muito, muito artísticas, muito maravilhosas, assim, no meu show, que eu sempre sonhei em ter. E a estreia desse show vai ser no Rio de Janeiro, dia 7 de julho, no Teatro Odisseia. Dá tempo a gente se programar, Jade. Dá tempo, vai ser babado, vai ser muito babado, vai ser... o nome, na verdade, não vai ser nem... é um novo show que eu vou estrear, mas é um evento, na verdade, é uma festa, que se chama Fetiche da Jade. E além disso, eu tenho também uma participação que eu vou fazer no DVD do Barão Vermelho. E vai ser muito, muito, muito especial, vai ser no dia 2 de junho do próximo mês. 2 de junho, é? Semana que vem? Semana que vem, agorinha, e vai ser muito maneiro, vai estar o Jão, vai estar o Chico César, eu, só a gente linda, maravilhosa, a gente vai estar lá. E é isso, gente, por enquanto é isso, vai ter clipe Desapaixonar, que tá na novela agora em Pantanal, tem muita novidade por vir que eu não posso falar. e me sigam em todas as redes, Twitter, assinem o meu only, o meu... É isso. Que isso aí no corredor? Bom, gente, obrigada a vocês que assistiram essa prosa até aqui, obrigada Jade. Obrigada a você, cara, foi surpreendente isso pra mim, assim, foi realmente... Eu amei, amei, não esperava, e tô muito feliz, de verdade, obrigada. Espero voltar mais vezes. Ah, vamos conversar aí, hein, vamos marcar isso aí. Vamos, vamos. Beijo! Beijo, galera. Até o próximo Frasa Guiata. A pessoa deu um soco no gravar. Beijo! Beijo!